A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação da rede municipal de ensino da cidade de Patinga, tendo em vista o retorno presencial das atividades educacionais no atual momento grave da pandemia de Covid-19. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. Oficio da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Estado Adjunto da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 775 de 2019 e 3.754 de 2019 e 7.195 de 2020. Oficio da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 720 de 2019. Oficio da senhora Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.202 de 2020. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença das seguintes convidadas e convidados. Carmelinda Lobato de Souza, médica infectologista da Secretaria de Saúde de Ipatinga e Hospital Municipal Eliane Martins de Ipatinga. Patrícia Avelar Soares, secretária Municipal de Educação de Ipatinga. Isaura Azevedo Carvalho, diretora do Sindiute, subsede Ipatinga. Natália Fabiola Rocha Fonseca, mãe de aluno da Rede Municipal de Ipatinga. Adriana Aparecida Souza Rosa, professora da Rede Municipal Padre Bertolo e da Escola Municipal João Reis de Souza. Mabel Paz de Souza, professora da Escola Municipal Márcia Andrade Guerra e Escola Municipal Padre Cícero de Castro. Também foram convidadas Graciele de Resende Almeida, promotora de Justiça. Maria Aparecida de Lima, vereadora de Ipatinga e membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Bem, todas as nossas convidadas estão presentes conosco virtualmente, a quem antecipadamente nós agradecemos a presença. Cadê o nome do secretário de governo? Nós também queremos agradecer a presença virtual conosco, o secretário de governo da Prefeitura Municipal de Ipatinga, que esteve aqui conosco já virtualmente. Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer um registro de uma situação extremamente grave que eu recebi pelas pessoas da categoria que sempre conversam diretamente comigo e achei algo tão inacreditável que nada tem a ver com a nossa audiência, não é assunto da nossa audiência, mas eu quero, como professora, como deputada estadual e membro dessa comissão, já deixar o meu posicionamento. Nós recebemos estarrecidas o comportamento do governo do estado de divulgar uma lista com os professores, uma lista de todos os professores, pelo menos nos parece, todos os professores da rede estadual, dizendo quantas vezes esses professores acessaram o Google, num painel de monitoramento. essa prática do governo estadual, ela configura crime, a exposição de profissionais da educação, da forma como o estado está fazendo, nominando professores, quando e se eles entraram em plataforma, que nem é uma plataforma estatal, nem é uma plataforma gerenciada pelo governo do estado, é algo absurdo, é criminoso a exposição de professoras e professores dessa forma. Cada dia é uma novidade, cada dia a gente se surpreende com um comportamento desrespeitoso do governo do estado. Eu quero registrar que nós tomaremos providências, vou apresentar um requerimento aqui à comissão de educação para votação na próxima reunião, e vou denunciar aos órgãos competentes, essa é a situação criminosa, de expor nominalmente professores e professoras numa lista pública, de algo que o estado não tem competência para fazê-lo. Eu deixo aqui o meu registro, a minha indignação, deixo aqui o meu repúdio, a minha indignação, é um crime, porque é uma violação, a legislação sobre os dados da pessoa, o governo de Minas não tem o direito de expor seus profissionais da educação numa lista como essa. Então eu vou apresentar os requerimentos e tomar as medidas necessárias em relação a esse absurdo. Portanto, voltando então para o conteúdo da nossa audiência pública agora, já está conosco também a vereadora de Patinga e membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal, professora Maria Aparecida de Lima. Essa audiência, ela foi solicitada por requerimento de minha autoria, aprovando nesta comissão, de forma unânime, por todos os colegas parlamentares, e eu apresentei a pedido da categoria, que é representada pelo Cindiute, e também a pedido da vereadora Cida Lima. Já tive a oportunidade de falar em plenário sobre a situação da rede municipal, e aqui nós teremos hoje a possibilidade e a condição de fazer um bom debate sobre a realidade vivida pelos profissionais da educação e comunidade escolar da rede municipal de Patinga. Então, eu já convido para fazer uso da sua fala, trazendo as informações que julgar pertinente a essa audiência, a senhora Patrícia Velar Soares, secretária municipal de educação de Patinga, a quem eu agradeço a presença aqui conosco nessa audiência para a comissão de educação. É muito importante, quando os gestores municipais aceitam o nosso convite, se fazem presentes, porque o parlamento é um lugar importante do diálogo, da possibilidade da discussão. Então, secretária, está com a senhora a palavra. Eu falei tudo certinho ainda? Está listo? Quem tem que abrir, gente? É ela ou você? Não, ela saiu. Hã? Eu saí, vai sair. Mas ela estava, não estava? Não, ela saiu. Pode ter caído a conexão. Gente, a secretária deve ter caído a conexão, porque ela saiu, ela não está na sala. Ela não está na sala virtual. Nós vamos aguardar que ela retorne. E eu vou, enquanto isso, então, eu vou passar para as considerações da Isaura Azevedo Carvalho. A Isaura, que é diretora do Sindhute, subsede e patinga para que ela faça as suas considerações, enquanto também nós aguardamos o retorno da secretária de Educação aqui na nossa sala virtual para a sua participação remota. Isaura, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda, mesmo que virtualmente. É com você a palavra. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que nos acompanham nessa audiência. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do debate, o convite para estarmos aqui participando. Eu, que sou professora da Rede Municipal de Patinga, desde 2009, da Rede Estadual, desde 2017, e estou dirigente do Sindhute aqui na subsede de Patinga. Também sou mãe de estudantes da escola pública aqui em Patinga. Uma da Rede Estadual e uma da Rede Municipal. Vou trazer aqui algumas considerações, uma pontuação de todo o caminho percorrido até o momento pelo Sindhute nesse contexto de pandemia e de retorno às atividades aqui na Rede Municipal. Nós, enquanto Sindhute, compomos a Comissão Interinstitucional, que foi formada para discutir esse protocolo de retorno às atividades. Foi um longo trabalho, muitas discussões nesse período, inclusive durante o ano passado, até que a gente conseguisse construir e finalizar um documento, que ele não era perfeito, ele não garantia toda a segurança que a gente precisava, mas que talvez conseguisse garantir um pouquinho dessa segurança para a comunidade escolar nesse retorno presencial. Houve eleições municipais e o atual governo assumiu antes que esse documento fosse publicado e já nos primeiros dias de governo se reuniu com o prefeito dizendo da necessidade de publicação desse documento que orientaria esse retorno presencial, assim que o município apresentasse condições epidemiológicas minimamente seguras para esse retorno. No dia 15 de janeiro, a Secretaria de Educação chamou novamente essa comissão interinstitucional para finalizar esse documento, que de qualquer forma ele já estava finalizado, e houve ali uma flexibilização das regras de segurança, que tinham sido garantidas, quando retirou desse documento a necessidade de aguardar as três semanas na onda verde, que é o que garantiria ali uma estabilização da pandemia. Então, a autorização, a responsabilidade de autorizar esse retorno presencial ficou determinado nesse documento a cargo da Secretaria de Saúde. Antes mesmo da publicação desse documento, a gente recebeu uma cópia, e na cópia desse documento, além dessa flexibilização, ainda tinha flexibilizado de forma diferente para a rede pública e a rede privada, dando ali garantias que ainda na onda amarela as redes privadas poderiam retornar presencialmente. Mas o pior aconteceu no dia 22 de janeiro, em que o município publicou um decreto, se desvinculando do programa Minas Consciente, e autorizando já o retorno presencial das unidades públicas e privadas. E ele trouxe como anexo desse decreto o que seria o protocolo discutido na comissão, mas com ainda maior flexibilização, já que desvinculado do Minas Consciente, ele não considerou esses critérios da onda verde e da onda amarela, mas também não colocou, não incluiu índices próprios da Secretaria para esse controle. A única condição que estava colocada ali seria a autorização da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde para que esse retorno acontecesse. No dia 27 de janeiro, ocorreu a publicação do plano de retorno às aulas semipresenciais em Patim, inclusive, como a gente já denunciou em outros momentos, uma cópia desse programa de retorno lá do Estado do Espírito Santo, com alteração do nome de alguns programas, como sendo a adequação para a realidade aqui do nosso município. O protocolo que previa um retorno gradual das atividades em etapas, primeiro umas turmas, com intervalos de 15 dias entre esses retornos para esse acompanhamento, se confirmou com o retorno dos profissionais no dia 3 de fevereiro e já de todos os estudantes do pré-escolar até a educação de jovens e adultos, todos juntos, em 15 dias, que seria no dia 22 de fevereiro. E a outra etapa seria o retorno da creche e berçário com o maternal 3 no dia 1º de março e o maternal 1 e 2 no dia 15 de março. De fato, os profissionais retornaram no dia 3 de fevereiro em uma escala de revezamento e antes mesmo, mesmo antes de realizar a testagem desses profissionais, já constatava aí um número significativo de profissionais testados positivos, muitos assintomáticos e estando presencialmente nas unidades nesse período. Mesmo com todas as intervenções que a gente fez, as tentativas de adiamento desse retorno presencial, a Secretaria Municipal de Educação, junto à administração de patinha, eles não repensaram esse posicionamento e num momento de muita reflexão da categoria, muita preocupação e cuidado com a nossa saúde e a saúde dos estudantes e das famílias de forma geral da comunidade escolar, os trabalhadores e trabalhadoras em educação deflagraram, então, uma greve em defesa da vida a partir do dia 22 de fevereiro, que era o dia em que se determinava o retorno presencial dos estudantes. Foi um movimento realmente muito diferente de tudo que a gente já vivenciou aqui nos nossos movimentos, que não era uma greve típica para melhores condições de trabalho, melhores salários ou qualidade da educação, o objetivo maior mesmo era de preservação das vidas. E aí, nesse momento em que o município estava em alerta de ocupação de leitos de UTI, os leitos de UTI estavam em 95% de ocupação nessa data, referendando a nossa preocupação. Esse índice só foi aumentando ao longo dos dias, ultrapassando e em muitos momentos, alcançando 100% de ocupação e em alguns dias ultrapassando esse limite, essa ocupação. Por ser um momento diferente mesmo de todos os que já vivemos, a secretaria, a administração, elas foram comunicadas dessa deliberação de greve, informando as razões que nos motivaram e inclusive nos colocando à disposição das escolas e da secretaria de educação para garantir o mínimo mesmo de segurança aos estudantes, solicitando que os estudantes, nos colocando à disposição para o trabalho remoto. A secretaria e as escolas não viabilizaram essa oportunidade de trabalho aos professores, então os professores, eles não tiveram em trabalho remoto nesse momento, porque não houve condições para que isso acontecesse e a gente fez mesmo uma campanha intensa com a comunidade escolar, comunicando a greve, informando da inadequação das unidades escolares naquele momento, que garantisse segurança para os estudantes e para os profissionais e solicitando que esses estudantes não comparecessem mesmo de forma presencial. Fizemos uma denúncia no Ministério Público, informando dessas contaminações dos estudantes nas escolas, dos profissionais, a inadequação das unidades. Os laudos, né, que a vigilância sanitária tinha emitido, em muitos deles, solicitavam e condicionavam a adequação das unidades escolares que não foram feitas, não foram realizadas antes do retorno. E em muitas delas ainda não foram, pelas visitas que nós realizamos agora, nesse último retorno. E a situação foi ficando insustentável, né, podemos dizer aqui, até mesmo de desassistência da saúde, em que muitas pessoas estavam sendo novas contaminações comprovadas a cada dia, elevadíssimo número de óbitos, um processo lento de vacinação, até, né, que chegou a determinação estadual para que o município de Patinga, né, estivesse aí na onda roxa, independente de vinculação ao programa Minas Consciente, e aí determinando realmente o fechamento de todas as unidades escolares. O posicionamento do prefeito, de Patinga, ele foi contrário a essa determinação, chegou até mesmo, né, a responder às críticas que haviam, né, de ausência de fiscalização dos serviços considerados, né, não essenciais, ele respondendo que essa responsabilidade de fiscalização estaria a cargo do governador, já que por ele, estaria tudo aberto mesmo. Então, não caberia a ele fiscalizar esse fechamento. Mesmo com o decreto e apesar da suspensão das aulas, ainda houve atividades, né, na rede municipal nos dias seguintes a essa determinação de fechamento, inclusive motivou uma manifestação do sindicato em ação que solicitava a suspensão de todas as atividades nas unidades escolares. E aí, nesse momento em que houve a suspensão das atividades presenciais e que foi comunicada à administração a suspensão da greve que a gente fazia pela atividade remota, né, e as aulas aconteceram de forma remota, mesmo, né, com a defasagem do quadro de escola que ainda se manifesta, né, nas unidades até hoje. Com essa, nesse momento, né, de onda roxa, com a suspensão das atividades presenciais nas escolas, nós tivemos que travar uma batalha paralela aqui no nosso município com a proposição, né, de um projeto de lei que tratava da educação, né, reconhecia as atividades educacionais aqui no nosso município ou de qualquer natureza como essenciais, né, uma vez que na onda roxa, né, somente as atividades essenciais contidas aí no protocolo estadual poderiam, né, e puderam funcionar, seria mesmo a tentativa de condicionar, né, as atividades presenciais nesse momento mesmo de pandemia, aliás, no texto, né, e na justificativa fala de qualquer situação, né, de pandemia que as atividades escolares se mantenham abertas e em funcionamento. A aprovação, né, desse projeto possibilitaria o retorno presencial às aulas em um momento que a pandemia, ela realmente, e ainda não está controlada aqui no nosso município, provocando ainda um aumento de circulação, né, de uma parcela significativa da população, ainda que de forma não compulsória, né, como o autor do projeto fazia questão de ressaltar sempre. Seria e realmente foi inoportuna, né, a proposta e a discussão desse projeto que possibilitaria, né, piorar ainda mais a situação epidemiológica que já é crítica aqui no nosso município. o que de fato é urgente, né, e demanda aí uma... responde a demanda da população, né, seria mesmo a fiscalização, a cobrança, né, do real investimento, dos gastos da educação, para que a gente de fato tenha uma educação de qualidade. Possibilitou, né, o projeto, ele possibilitava aí a retirada de direito dos trabalhadores, a gente tem exemplos de várias cidades e estados em que essa determinação de essencialidade da educação, ela foi aprovada e, por consequente, né, situações de greve declaradas ilegal na justiça ou a impossibilidade de suspender as atividades nas escolas mesmo com um alto índice de contaminação, porque naqueles locais, né, a educação estava sendo tratada e estava sendo considerada essa atividade essencial. O sindicato, então, né, realizou nesse período uma intensa campanha com a comunidade e também na Câmara Municipal, esclarecemos, né, todos esses pontos com cada vereador e com cada vereadora da Câmara Municipal e demonstramos que esse projeto se tratava mesmo de uma pauta, né, que atendia a interesses econômicos, principalmente aí na rede privada de ensino e isso ficou, inclusive, comprovado, né, pelas manifestações durante a aprovação desse projeto na sessão da Câmara e aí a gente conseguiu num primeiro momento a retirada de projeto de pauta, mas houve aí uma articulação do autor com os outros vereadores, inclusive com a administração, que permitiu, né, a aprovação desse projeto, inclusive no dia em que o município de Patimbo foi retirado, né, foi classificado já fora da onda roxa do programa estadual e aí esse projeto, né, infelizmente foi aprovado e foi sancionado agora no último dia 11, já fora da onda roxa e com essa estabilização da pandemia, né, que traria aí esse falso cenário de melhora do quadro epidemiológico, porque essa estabilização ocorreu num patamar muito alto, né, num índice muito crítico, né, justificado, né, já que o Ministério Público tivesse solicitado que a Secretaria de Educação se manifestasse numa proposta de retorno e explicasse, né, por que o tratamento diferenciado das redes públicas e privadas, o município determinou novamente, né, de uma forma precipitada, desorganizada e vamos dizer assim até irresponsável esse retorno presencial no último dia 10, então a gente está com atividades presenciais nas escolas desde a última segunda-feira. Os trabalhadores já estavam desde o dia 27, né, 26 com o quadro administrativo, 27 com os trabalhadores, em forma de revezamento, né, os laudos da vigilância sanitária que solicitavam adequações, né, eles não foram atualizados, foi a própria equipe da Secretaria que vistoriou as condições e adequações das unidades escolares e a Secretaria Municipal de Saúde, ela determinou o índice de acompanhamento da situação epidemiológica do município, considerando aí taxa de internação, taxa de ocupação de leitos do TI e também o índice de contaminação, né, que seriam aí os novos casos confirmados para determinar zona de riscos aqui no nosso município, de acordo com os quais estariam permitidos, né, esse retorno presencial ou que percentagem, né, de ocupação das salas que poderiam ser atendidos em cada zona de risco. Foi solicitado, né, reajuste também do protocolo que antes tinha sido flexibilizado para um metro de distância ou até menos que um metro entre os estudantes, então foi determinado esse mínimo de um metro e meio e existe, né, inclusive nós conversamos já com a Secretaria de Educação, um claro desacordo, entre o que está proposto pela Secretaria de Saúde ou pelo menos que foi apresentado e também o que a Secretaria Municipal de Educação está determinando nesse retorno presencial e aí as taxas de ocupação, né, de leitos de UTI permanece em Patinga, em alerta, próxima, né, e acima de 90% de ocupação e isso com a disponibilização de 10 novos leitos de UTI que nós tivemos aqui há um mês em Patinga. Então, mesmo com esses 10 leitos a mais, nós ainda estamos nesse alerta de ocupação. O número de óbitos aqui, né, nós já contamos aí 724 vidas que foram perdidas pela Covid aqui em Patinga e o número de novos casos, né, a gente percebe que ele só não está maior porque faltam testes na rede de saúde. Então, quando não há testagem, não há novos casos confirmados, né, então essa é uma preocupação nossa, né, e aqui da população de Patinga. Desde o dia 10, nós estamos aí em visitas intensas a várias escolas, nós formamos uma equipe multidisciplinar da direção do sindicato, mandato a vereadora Cida Lima, representante de pais de estudantes da rede municipal, e nós, né, podemos detectar aí diversas inconsistências desse ensino híbrido, né, a gente pode chamar até que está sendo uma farsa, né, de ensino, porque, de fato, o direito à educação, ele não está sendo garantido aos estudantes, né, tanto aos estudantes, né, que necessitam desse ensino remoto por comorbidade dele ou da família, ou mesmo pelaqueles que a família optou por manter a atividade remota. Nas duas situações, né, não há clareza de como será o atendimento desses estudantes. A proposta, né, que a Secretaria Municipal de Educação apresentou, ela não atende meninas, ela não atende ao que é direito e garantia de aos estudantes. Além aí de uma sobrecarga muito grande de trabalho, ainda maior, né, do que a gente já estava vivenciando, sobre os trabalhadores, trabalhadoras em educação, a proposta, por mais que a Secretaria diga que se trata do mesmo planejamento para os que estão na escola e para os que estão remotamente, né, a gente sabe que na prática isso não acontece pelas conversas, né, com os profissionais nas escolas, a gente percebeu que é um planejamento para quem está na sala de aula, é um planejamento para quem está em casa, mas vai na semana seguinte pelo revezamento e ainda é um outro planejamento para aquele que não vem em momento nenhum porque ele está exclusivamente de forma remota por opção ou por necessidade da família e além de todas as questões burocráticas, né, tem que preencher o diário, tem que preencher, tem que colocar a agenda, tem que disponibilizar esse material, então isso tudo no momento de coordenação que em algumas unidades, inclusive, os profissionais ainda estão utilizando para fazer a interação que ele está fazendo os dois trabalhos, para não deixar o estudante sem nenhuma orientação, apenas com aquela parte impressa e os documentos, isso acaba sendo feito ainda nesses momentos. E aí, para finalizar, para além de tudo que já é uma situação gravíssima, a gente está preocupado com a saúde e com a vida das comunidades e aqui estamos denunciando uma situação que precisa de intervenção urgente da Secretaria e da Prefeitura, estamos com uma unidade escolar aqui em Patinco que dos 55 profissionais dessa escola, 10 deles testaram positivos para a COVID, temos uma internada com 50% de comprometimento dos pulmões e para além dos outros profissionais que não têm condição de pagar pelo teste, porque esses 10 que testaram, eles mesmos pagaram pelo teste, porque não tinha disponibilidade desse teste na rede de saúde. É um risco nessa comunidade e em outras, porque muitos desses profissionais trabalham em duas ou três unidades, então é uma situação que a gente precisa encontrar solução, o posicionamento do sindicato é que deveria se manter a atividade remota até que conseguisse garantir essa segurança do retorno presencial e até mesmo estruturar e normatizar esse modelo de ensino híbrido e remoto. Então, por ora, são essas considerações que a gente trouxe. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Isaura, nós que agradecemos a sua presença, a sua participação e todas as informações que você trouxe aqui para o debate. A secretária municipal de educação conseguiu retornar com a sua conexão, eu vou passar para as suas considerações, então, convidá-la a Patrícia Avelar Soares para fazer uso da sua palavra e trazer a sua contribuição. Seja bem-vinda. Ah, mas antes disso, me permitam, eu queria fazer o registro e passar a palavra para uma saudação, o vereador que é relator da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Patinga está aqui na Assembleia em atividades parlamentares e nos deu a honra da sua presença aqui na nossa comissão. Vereador Fernando, seja bem-vindo. Eu vou passar para o senhor fazer uma saudação aqui na nossa comissão. Eu quero cumprimentar a nobre deputada Beatriz Serqueira da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É muito importante esse debate, essa audiência. E na cidade de Patinga, de fato, as aulas semipresenciais, elas retornaram. E essas aulas estão acontecendo também no sistema híbrido. E a secretária de Educação, o nome de deputada, Patrícia Avelar, ela está mantendo o diálogo com todos os setores, inclusive, nesse momento de pandemia, ela está mantendo o diálogo com os sindicatos que representam a classe, com os professores, também com os pais e responsáveis, os alunos, para definir se esses alunos vão estudar no formato semipresencial ou somente no formato remoto. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade que me é concedida e quero cumprimentar essa comissão, quero cumprimentar vocês, nove deputadas, pela realização dessa audiência, porque a discussão de um tema tão relevante, tão importante, se faz necessária. Meu muito obrigado, um grande abraço para você, que é da cidade de Ipatinga. Vereador, nós que agradecemos, seja bem-vindo e a comissão de educação está aí sempre à disposição para os trabalhos parlamentares em conjunto com a Câmara Municipal de Ipatinga. Nós temos a vereadora Cida Lima, que está conosco também na audiência de modo virtual e é um prazer tê-la aqui conosco na nossa audiência. Os meus agradecimentos são tão nobre deputada Beatriz Serqueira, o nosso abraço também à nossa colega Cida Lima. Nosso muito obrigado pela atenção, pela receptividade aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigada, vereador, fique conosco. Nós vamos agora passar para as considerações da Secretária Municipal de Educação, Patrícia Avelar Soares. É com a senhora a palavra. Patrícia Avelar Soares. Eu preciso ativar o seu microfone e a sua imagem também. Bem, gente, a gente continua com algum problema, não está ativado nem o som, nem a imagem da secretária. Então, nós vamos dar continuidade, ouvindo os nossos convidados e as nossas convidadas. Eu passo, então, agora para as considerações, vamos ver as nossas convidadas que estão aqui, eu passo as considerações agora para a Adriana, Adriana Aparecida Souza, Adriana é professora da rede municipal Padre Bertolo e da escola municipal João Reis de Souza. Adriana, muito obrigada por você estar conosco, seja bem-vinda, palavra sua. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero cumprimentar todos os presentes e agradeço de coração a deputada estadual Beatriz Serqueira por essa oportunidade de diálogo, que são poucas vezes, muito poucas vezes, que a gente tem oportunidade de falar, de se expressar. Então, eu sou Adriana, eu vou me apresentar rapidinho, sou Adriana Mello, professora da rede municipal de Patinga, na escola municipal João Reis e na escola municipal Padre Bertolo. Sou graduada em fisioterapia, tenho licenciatura plena em ciências biológicas e sou mestre em ensino de biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, através do programa em rede de mestrado profissional em ensino de biologia, Prof. Bio, coordenado pela Comissão Nacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu sou professora por opção, por amor à educação, ao poder da educação, de mudar a vida das pessoas para melhor, como aconteceu comigo, que mesmo com muito pouco recursos financeiros, consegui construir uma carreira profissional que me edifica. Hoje, eu sou melhor do que eu era ontem, evoluí, e isso é gratificante, é esse sentimento que desejo a todos os meus alunos. Então, eu fui convidada pela comissão para discutir sobre a realidade vivenciada por mim, professora da rede municipal de Ipatinga, nesse retorno presencial das atividades escolares, ou melhor, semipresencial, no momento crítico da pandemia. Então, eu fiz um resumo aqui da fala, para não me perder, em função do nosso tempo que é curto. Então, eu vou falar de forma concreta o que aconteceu comigo nessa jornada, como a Isaura bem colocou, desde o primeiro dia escolar, que foi dia 3 de fevereiro de 2021. Então, o ano começou, o ano escolar começou apenas com professores, teoricamente, para reuniões administrativas e planejamento das ações. Durante esse período, em relação ao sistema de ensino, as estratégias, as ferramentas, os procedimentos, não havia respostas a muitas das questões, principalmente em um momento crítico, com altos índices de novos casos, internações e ocupação de leitos de UTI, apenas orientação quanto à elaboração de cadernos de atividade, divisão em grupo 1 ou de 2, preenchimento de roteiros de atividade quesinal. Mas, qual será o sistema de ensino? Quando os alunos estiverem na semana de atividade remota, qual será o canal de comunicação? A plataforma de ensino? As ferramentas a serem utilizadas? Como o professor estando 100% da sua carga horária presencialmente na escola todos os dias, como que darão assistência a esses alunos que estão remoto, na semana remota? Ou os alunos cujos pais optaram por não retornarem presencialmente, optando pelo ensino remoto? Quem dará a esses alunos o acompanhamento? Tem profissionais contratados para isso? Inclusive, para substituir os professores e profissionais da escola que são do grupo de risco e estão afastados das suas atividades presenciais? Professores contratados para ministrar as aulas presenciais e profissionais afastados serão contratados novos para poder garantir a limpeza e a desinfecção dos ambientes escolares exigidos pelos protocolos de biossegurança? A resposta, não temos resposta da SME quanto a isso, quanto a essas questões, mas mesmo assim as aulas iniciarão com os alunos no dia 22 do 2. aí, nesse período foi elaborado um termo que criou muita indignação por parte dos professores e da comunidade, foi elaborado um termo que os pais que optaram pelo ensino remoto se responsabilizavam por qualquer dano quanto a defasagem de aprendizagem dos alunos. Os pais foram forçados a assinar um termo escolhessem o ensino remoto, submetendo os pais a uma situação constrangedora, vejo até como um tipo de coação, isentando o poder público à SME de qualquer responsabilidade quanto à qualidade de ensino ofertada aos seus alunos, infligindo inclusive o parágrafo da Constituição onde que fala que educação é dever de todos, direito do Estado e da família, dever do Estado e da família. A educação, então assim, participei nesse primeiro, como a Isaura falou, participei presencialmente das atividades no início do ano, cumprindo nesse período com base no decreto municipal 50% da carga horária na escola conforme a escala determinada pela equipe diretiva escolar na esperança que as coisas iriam melhorar, pois era visível para todo mundo a inviabilidade do retorno presencial, mesmo de forma híbrida naquele momento, por falta de planejamento, da construção da dinâmica, como iria acontecer essa oferta de forma igual a todos os alunos nas diferentes condições impostas pela pandemia, obedecendo aí inclusive os princípios da Constituição Brasileira, que é igualdade, parcialidade, publicidade, só que não aconteceu, o CIDUT, subsede de Patinga desde o início da comunicação do retorno presencial das atividades, travou uma luta linda pela vida e pela garantia de ensino de qualidade para todos, digna de ser parabenizada, inclusive a parabenista que o CIDUT, e a campanha era, o movimento Escolas Fechadas, Vidas Preservadas, defendendo o ensino remoto de qualidade, garantindo assim a segurança dos alunos, pais e profissionais das escolas. Aderia ao movimento, apesar de toda a pressão que sofri por acreditar que era o que deveria acontecer naquele momento em que a crise sanitária só aumentava, somada a uma falta total de organização e planejamento de um sistema semipresencial de ensino que garantisse a efetividade e a qualidade do ensino. Pensei em, pensei, né, em ir primeiro à escola no primeiro dia, no dia 22 de fevereiro, né, até para ver as condições de recebimento dos alunos, se os pais alunos seriam orientados quanto aos protocolos, mas indignada com a situação de um sistema de ensino nada construído, faltando tudo, inclusive professores, planejamento das ações e garantias, eu aderi à greve, né, tanto que a falta de condições de retorno foi tão grande que durante todo o período de aula na minha escola não havia professor para diversas disciplinas do sexto ao nono ano e nesse período todo que as aulas retornaram semipresencialmente os alunos do sexto ao nono continuaram remotamente, mas os professores dessas turmas eram obrigados a ir à escola e cumprir 100% da carga presencial, mesmo com poucas ferramentas de suporte para poder utilizar, em casa a gente tem muito mais recurso, mas aí sem sentido, a gente precisava estar na escola 100% com os alunos remotamente porque não havia professores para todas as disciplinas, então assim, com muito expondo a gente ao risco, aumentando o número de pessoas na escola e a circulação, aí a gente fica perguntando, para que isso? Castigo? Aderi então ao movimento do sindicato pelo ensino remoto e a garantia de um ensino igual e de qualidade para todos e estive em greve do dia 22 ao dia 17 do 3 quando o sindicato junto com a categoria decidiu por retornar as atividades escolares agora remota com a imposição da onda roxa na região que foi determinada justamente pelo aumento absurdo de novos casos internação ocupação de leitos de UTI e mortes por Covid-19 coincidência? Os números aumentaram com o retorno das atividades presenciais da escola o que já era previsto pela ciência isso é estatística em um momento de pandemia quanto maior a circulação de pessoas maior o risco de contaminação maior a transmissibilidade é muito fácil eles falarem que na escola é seguro coisa que foge do controle por se tratar de crianças e adolescentes e em condições precárias muitas vezes em relação a pouco recurso financeiro mas o fato dos alunos estarem na escola a mobilização a circulação de pessoas nas ruas aumentam significativamente e isso aumenta muito a questão da transmissibilidade agora então no trabalho remoto então a gente a partir do momento da onda roxa foi determinado o trabalho remoto retornamos as atividades e aí trabalhando muito muito mais que as 40 horas semanais sem sábado domingo feriado acompanhando alunos via whatsapp realizando aulas via google meet criando sala de aula pela plataforma google class room aprendendo a utilizar ferramentas digitais interativas criando avaliações formativas via google forms para avaliar para avaliar a aprendizagem dos alunos comprei um programa da microsoft de gravação de tela para disponibilizar vídeos curtos dos temas dos temas das aulas mp4 para disponibilizar para os alunos que tem pouco acesso à internet cujo seu acesso é só pelo celular dos pais à noite quando esses chegam do trabalho aprendi pesquisando com o auxílio do meu esposo a compactar os vídeos para que seja possível enviar pelo whatsapp e isso tudo sozinha por conta risco sem nenhuma orientação da SME criando tudo sozinha auxiliando inclusive colegas professores no uso dessas ferramentas já que não tem nenhuma capacidade nós não temos nenhuma capacitação e nem orientação da SME quanto quais ferramentas utilizar como disponibilizar incentivo financeiro para aquisição de aparelhos tecnológicos na verdade eu comprei um celular novo porque eu não suportava tanta postagem tantas mensagens como vários colegas mas enfim todas as horas todas as horas a mais trabalhadas os recursos financeiros próprios para custear a minha luz a minha internet para comprar um celular melhor tudo isso foi em base de uma troca em relação a manter a minha segurança a segurança física tanto minha quanto dos meus alunos pais e comunidade escolar e agora com a determinação do fim da onda roxa o executivo através da SME impõe o retorno presencial das atividades escolares e novamente a toque de caixa a começar essa semana já não teve aula para os meninos do sexto ao nono ano na escola de trabalho por falta de professor estrutura física as escolas não tem existe álcool gel aqueles tapetinhos mas muito básico e tem coisa que não teve um acolhimento não teve uma transparência eu cheguei para dar aula à tarde eu assustei com o número de alunos por sala porque eles trabalham aqui com a capacidade máxima 50% da capacidade máxima das turmas mas não poderia porque tem que respeitar um metro e meio então quando eu cheguei e as salas são pequenas e vi a quantidade de alunos eu não sabia se eu ficava para dar aula se tinha alguma coisa que me amparava eu ia embora porque o que acontece no dia eu acho até interessante isso no dia que determinaram que retornaria as aulas na semana passada justificaram que os professores que não estão querendo dar aula estar presencialmente na escola estão sendo vistos em bares em botecos um erro não justifica o outro primeiro os bares não deveriam estar abertos e quem determina isso é o executivo eu mesma minha mãe mora em Belo Horizonte tem mais de um ano que eu não vejo ela então do mesmo jeito que eu não estou saindo colocar uma situação em função de outras pessoas que estão fazendo errado que deveriam ficar em casa tem escolha de ficar em casa que estão saindo porque os botecos estão abertos não justifica eu acho que é muito triste dá uma certa indignação então quando fala que as escolas tem estrutura eu vou falar eu vou falar da minha realidade hoje gente de chão de escola eu não entro na sala de professor eu não bebo água na escola eu não como nada fora de casa porque eu não tenho confiança num ambiente escolar não tem porque os alunos por mais que eles tentam eles não conseguem manter distanciamento social eles ficam eufóricos inclusive quando se fala que tem que voltar as aulas por causa do psicológico dos alunos o psicológico dos alunos que estão lá está sendo até agravado por causa dessa questão que eles falam do novo normal que eu não concordo não pode isso não pode aquilo você está chegando perto do seu coleguinha mantém afastado chega no final do dia a máscara toda ensopada então assim gente não tem condição nenhuma eu não tenho lugar para ficar eu não fico na sala de professor por causa de estar aglomerado eu não tomo água fora para eu poder alimentar eu vou no carro para poder fazer então assim tem profissionais que não se importam até mesmo por causa desse negacionismo que existe tudo bem mas eu que sou da área entendo da gravidade da pandemia e quero resguardar desde o início estou resguardando a minha vida a vida dos meus os meus alunos não tem estrutura tanto que o sindicato fez as visitas e pôde certificar e mais indignante que eu vejo é que empurra a gente para um risco desse tamanho não só nós professores mas alunos pais e toda a comunidade escolar sem um princípio tipo assim qualidade de ensino eles não estão pensando na qualidade de ensino não tem agora com a falta de profissionais no que o sindicato está mobilizando gente está caindo tanto de profissional dentro das escolas que tipo assim da noite para o dia tem oficial de administração sendo contratado com três meses só para poder ficar nesse período tem profissional que ficou esse período todo sem ser contratado está lá mas chega na escola o que? sem saber o que fazer nem como trabalhar porque não tem uma estratégia e isso tudo é recurso público que está sendo injetado sem resultado nenhum então isso é fácil de ser fiscalizado junto à Secretaria de Educação qualquer um pode ir lá e avaliar e buscar os dados para ver que isso é fato então assim no final das contas a gente é empurrado para um risco os alunos nós são obrigados existe até um incentivo por parte do executivo para que os alunos retornem às aulas agora mesmo lançaram um videozinho de distribuição de retomada às aulas Prefeitura de Patinga oferece uniforme kit escolar de qualidade tudo incentivando os alunos e eu gente tem pais que estão ficando duas ficou agora essa semana com o diretor duas horas para o diretor convencer a mãe e mandar o filho aí a mãe falou assim olha eu vou mandar o filho minha menina mas eu vou mandar na quinta e na sexta como caráter de experiência olha o constrangimento sabe e aí eu entendo assim a gente fica nesse fogo cruzado querendo trabalhar querendo dar um incidio de qualidade mas realmente fica inviável em função da situação sanitária da falta de estrutura porque não é só álcool gel e máscara muito mais do que isso os nossos alunos psicologicamente os que estão presencial não está bom a gente acaba dando aula para seis meninos tem sala que foram muito mas tem muitos que estão indo muito poucos e aqueles que estão remoto não tem assistência nenhuma já fecharam o grupo das salas de whatsapp para poder a gente não dar assistência para esses alunos então quando os ensinos remotos pouco tempo de onda roxa começou a alavancar começou a dar resultado para tudo vamos retornar e não tem planejamento nenhum então o que eu fico mais sentida que a gente está correndo risco a gente está se expondo mas mesmo assim a gente está indo porque nós somos obediente a gente vai mesmo com o coração na mão sem condição nenhuma e ainda chega lá os alunos que estão remotamente que estão remotos eles vão ser muito prejudicados não tem e até os que estão presencial porque você não tem uma sequência não tem um planejamento pedagógico então eu estou percebendo que a única coisa que a secretaria não está a secretaria de educação de patina não está preocupada com a atualidade do ensino ofertada pelo município porque cada escola faz de um jeito cada escola a comunicação é só através de CI de WhatsApp e de e-mail para a coordenação sem planejamento nenhum só falou assim vai começar do jeito que estava que jeito que estava a gente pergunta para a coordenação a coordenação não sabe responder e aí fica nessa situação complicada e a gente exposta ao perigo sem com a certeza que não vai chegar o objetivo principal que é a educação de qualidade para os nossos alunos então é indignante muito triste então eu agradeço novamente a oportunidade de poder falar porque a gente não tem Adriana eu que agradeço a sua disposição disponibilidade de nos relatar o seu cotidiano como professora isso é muito importante não apenas para o debate da rede municipal de Patinga mas para todo esse debate sobre educação e essa polarização que estão fazendo de um retorno presencial a qualquer custo então assim as pessoas precisam escutar a realidade precisam escutar o que é uma professora que está sendo obrigada ao trabalho presencial com estudantes numa pandemia em que a gente não tem vacina para a população porque é isso que nós estamos vivendo porque os governos federal e do estado não se empenharam não atuaram negaram várias vezes a compra de vacinas e a pandemia no Brasil persiste em várias ondas exatamente pela atuação dos nossos gestores públicos então é muito importante para todos nós aqui na Assembleia ouvir uma professora que está no seu dia a dia com uma angústia eu sempre digo que a nossa categoria está adoecida sem cuidados porque ninguém está cuidando da professora ninguém pergunta para a professora ninguém pergunta nada para a professora ninguém pergunta como é que tem que ser o ambiente de retorno nós estamos em luto são mais de 400 mil vidas perdidas por uma pandemia fora as mortes que não são da pandemia mas que são resultado do colapso do sistema de saúde fora as doenças como depressão síndrome do pânico doenças que vão assumindo vão aparecendo nas nossas vidas em função do momento que nós estamos passando e ninguém cuida disso porque nós estamos num momento em que os gestores não escutam as professoras e tentam impor metodologias processos regras sem escutar como se soubessem fazer ninguém sabe fazer educação sem escutar a professora a diretora auxiliar de serviços a pedagoga então o agradecimento é meu comissão de educação embora o assunto seja muito doloroso mas a comissão de educação se sente muito honrada de ter a sua palavra e a sua presença mesmo que virtual eu espero que eu consiga passar da pandemia ir em patinga e te dar um abraço pessoalmente tá bem nós vamos continuar fazendo a escuta porque a escuta é um dos compromissos que nós temos poder legislativo e a política não se fazem sem a escuta das pessoas e a política só tem sentido se ela está a serviço na minha opinião da vida e se ela se conecta com a realidade então por isso é esse nosso esforço do nosso mandato de sempre procurar fazer a escuta das pessoas é pela escuta que a gente elabora a nossa atuação política ou deveria ser não é? mas a gente persiste nesse processo e eu lamento muito que todas as minhas colegas de profissão da rede municipal de patinga estejam passando por esse momento de grande de grande turbulência de grande ansiedade de grande insegurança porque está sendo transferido a cada um de nós a responsabilidade da não contaminação como se o enfrentamento a uma pandemia fosse uma responsabilidade pessoal individual e não é a pandemia requer uma política e uma coordenação do seu enfrentamento e não uma disputa ideológica como se o vírus fosse uma uma disputa ideológica então muito obrigada nós vamos ouvir agora a Natália Fabiola Rocha que é mãe de aluno da rede municipal de patinga Natália também seja muito bem-vinda agradeço muito a sua presença todas as atividades da comissão a gente tem buscado convidar mães e estudantes a gente tem ainda uma baixa participação que eu acredito que é em função da dificuldade de acesso a boa conexão falar numa reunião virtual exige uma conexão de internet que não é não é fácil tê-la então quando a gente tem uma mãe aqui na nossa na nossa comissão na nossa audiência também nos engrandece muito porque a gente faz a escuta e todos são importantes na escola os nossos profissionais a comunidade escolar então seja muito bem-vinda é um prazer tê-la conosco a palavra é sua muito obrigada eu quem agradeço me sinto muito feliz em participar no lugar de fala representando as mães que também assim como eu não concordam com as aulas de forma presencial é um risco para nossas crianças para os profissionais de educação saindo um pouco do meu egoísmo da minha família e pensando na situação macro da nossa cidade como a Isaura já bem disse a gente já ultrapassou 700 óbitos 724 e aí vai subindo o número de óbitos e a preocupação também gradativamente vai subindo então primeiramente queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui falar com você Beatriz Serqueira que é a nossa nossa deputada e todo mundo que está presente tanto aqui de forma de forma presencial e de forma online aqui eu sou Natália Fonseca mãe de dois é um casal Maria Flor tem 6 aninhos e o Emanuel tem 5 anos os dois em fase de alfabetização eu sou agente cultural então um dos setores mais atingidos na pandemia foi o setor cultural tudo parou logo no início a gente não vai voltar tão cedo provavelmente não voltaremos como o novo normal sem aglomeração teatro vazio casa de show vazio então eu vivo hoje com auxílio emergencial que é uma vergonha um valor muito pequeno para dar conta de tantas despesas e sou mãe solo para piorar a situação então eu vivo aí 24, 48 horas com criança dentro de casa é uma loucura não é fácil eu não estou aqui para romantizar o ensino remoto eu sei que para muitas mães existe uma dificuldade muito grande não só de conexão como também de acompanhamento tem dia que eu falo eu não quero abrir caderno de menino porque eu estou cansada e eu não abro caderno de menino porque eu estou cansada e tem dia que a gente vai e faz o intensivão para tentar repor tudo isso mas o que eu venho aqui dividir com vocês que como eu sou uma mãe indignada com a aula presencial quando foi em fevereiro eu e outras mães procuramos a defensoria pública conseguimos registro de porta de escola lotada de mães sem respeitar o distanciamento pessoas sem máscara isso tudo me assustava muito principalmente no período que a nossa cidade saiu do plano do Minas Consciente e a gente estava sem norte totalmente desnorteado não tinha boletins epidemiológicos liberados diariamente que causava também certa insegurança para a população então eu e essas mães a gente procurou a defensoria pública e aí enfim caminharam para o ministério público a gente não teve uma resposta tanto é que as aulas presenciais voltaram mas em seguida o estado de Minas inteiro entrou em alerta na onda roxa e aí suspenderam novamente as aulas então como eu já previa em casa estávamos em casa continuamos então eles pediram para a gente na escola a princípio buscar as atividades depois passaram mandar por e-mail todas as atividades das crianças eu não tenho condição financeira nenhuma de ficar pagando lan house para poder imprimir todas aquelas atividades eu cheguei a orçar o lan house aqui perto 23 folhas estavam totalizando 20 reais se eu fosse pagar 20 reais a cada impressão né e ficaria um absurdo e eu realmente não teria essa condição e aí com o sistema remoto passaram a liberar os blocos de atividade então eu ia na escola buscava as atividades e tentava acompanhar agora a Maria Flor já faz através do livro elas passam lá no grupo de whatsapp aliás passava né porque agora bem como disse a Adriana anteriormente fecharam os grupos a gente ficou sem comunicação via grupo do whatsapp então eu tinha que mandar ali o relatório fotos e vídeos das crianças eu tinha que ir no privado né da professora que é muito constrangedor né que eu não sei como é que está a rotina delas agora que tudo mudou ou seja muda e desmuda e a gente fica perdida essa é a grande verdade eu que sou uma pessoa que me informo e busco leis sabe o que está acontecendo e venho acompanhando o mandato da da professora Cida Lima eu estou mais por dentro mas aquelas mães que também estão perdidas ali sem saber o que vai fazer né e elas bem disseram fizeram um cadastramento mandaram um formulário para a gente preencher com tamanho numeração de uniforme número de calçado tudo uma forma de forçar a volta as aulas para trazer aquelas mães que estivessem talvez um pouco mais resistentes voltar a levar os filhos e eu não eu preenchi mandei mas eu não vou enviar minhas crianças aí eu fico a me perguntar será que o kit de alimentação vai continuar uma vez que os meus filhos não voltaram para a escola as atividades vão continuar a serem enviadas por e-mail dificultando a impressão ou eu vou ter que ir lá buscar como eu já fui algumas vezes eu vou ter assistência para tirar dúvida das crianças ou para quem que eu vou mandar a correção vou ter que devolver o bloco preenchido ou eu vou ter que colar no caderno são muitos questionamentos que eu como mãe me sinto preocupada mas mais preocupada ainda é com as mães que infelizmente estão levando os filhos para a escola e é um sistema que não atende como as meninas já falaram o sistema híbrido você leva cinco dias que é de segunda a sexta na outra semana já não leva aí depois leva mais cinco dias aí você vai ter o que dez dias letivos certo fora que eu vou continuar o sistema remoto em casa teoricamente então é como se eu fosse cinco dias de insegurança por causa da crise sanitária eles podem ir para a escola e voltar contaminado que gera um transtorno muito grande porque eu cuido dos meus avós nos fins de semana então eles podem voltar contaminado e eu de forma assintomática levar para os meus avós como também pode ser o contrário eles podem pegar de mim do supermercado e voltar para a escola contaminada e eles não têm noção nenhuma coloca a mão no olhinho pode tirar a máscara e outra coisa se o ambiente escolar é próprio para a socialização das crianças as refeições têm sido feitas dentro da sala de aula não tem tido recreio para as crianças então não justifica mandar as crianças é o que eu penso é uma postura que eu estou tendo não estou querendo romantizar a educação em casa porque não tem sido fácil gera um esgotamento emocional é lógico que eu estou doida que as aulas voltem para as atividades normais para que eles tenham um atendimento educacional nos conformes mas não no momento de pandemia eu acho que durante essa pandemia eu acho que muito mais vale resguardar a vida deles a minha e de toda a sociedade do que eles aprenderem juntar B mais A B então eu tento ensinar outro dia Maria Fluminha primeira vez que ela escreveu uma palavra sozinha eu ajudando aqui ela falou mãe escrevi Olaf que é o nome do nosso gato quando fui ver estava escrito mesmo só que ela escreveu em português e nosso Olaf fiquei com dois F mudo em inglês mas ela escreveu direitinho então para mim já é uma vitória eu sei que ano passado a gente ficou com um ano comprometido eu sei que esse ano também se for levar em consideração tem sido um ano difícil também mas eu prefiro ter Maria Flor viva saudável comigo sem trazer doença para dentro de casa do que levar Emanuel e Maria Flor e ter essa preocupação vai aumentar como a senhora bem disse a deputada vai aumentar o pânico a tensão a ansiedade o medo eu acho que para a fé essa insegurança toda levando para a escola é preferível receber as atividades e tentar fazer da melhor forma possível aqui sei que cada família tem uma realidade sei que não está fácil para ninguém mas eu queria que o executivo tivesse mais eficácia enquanto educação e não passar um projeto de lei como passou que é o PL 49 inclusive o Fernando que esteve aí do seu lado ele foi um dos vereadores que votou contra assim como a vereadora Cida Lima e outra vereadora da nossa cidade três votos contra 15 e passaram a essencialidade da educação que eu acho um absurdo eu acho que é um serviço essencial sim mas não no momento que a gente está vivendo então eu acho que não tem muito o que falar as companheiras aí já falaram o suficiente depois que a Adriana falou eu quis chorar eu imaginei a situação dela não saber se entra na sala de aula se não entra na sala de aula imagina as crianças querendo tocar ter contato físico e não poder então eu acho que seria muito mais viável permanecer de forma remota 100% ao invés de um sistema híbrido ou de forma 100% presencial muito obrigada Natália eu que agradeço muito obrigada pela sua presença pelo seu relato é muito importante a gente ouvir as mães sobre educação que é quem está vivendo o dia a dia não é? então agradeço muito a sua presença aqui conosco na sequência nós vamos vamos continuar ouvindo as nossas convidadas eu pergunto se a secretária de educação já conseguiu resolver seu problema de conexão liberar o áudio ela não está na sala novamente nós vamos aguardar se ela tiver condições de retornar para que a gente possa escutar a secretaria de educação nós vamos dar sequência então ouvindo a professora Mabel ela é professora da escola municipal Márcio Andrade Guerra e a escola municipal padre Cícero de Castro e vai trazer seu ponto de vista e a sua contribuição professora seja muito bem-vinda é um prazer tê-la aqui na nossa comissão é com a senhora a palavra bom dia escolas fechadas vidas preservadas meu nome é Mabel eu sou professora de matemática da rede municipal de patina sou professora por amor preciso do salário mas sou porque amo a profissão amo ajudar na formação do indivíduo mas eu não vou repetir o que a Adriana já falou porque ela fez muitas pontuações sérias e emotivas valeu Adriana quero agradecer a professora Beatriz Siqueira que antes de ser deputada ela é professora pela oportunidade agradecer a Cida vereadora professora também pela luta em favor da categoria agradecer o sindicato pelo empenho na defesa da vida na preservação da vida dos professores da categoria da educação dos pais da comunidade também fiz greve e separei algumas coisas para pontuar aqui diferente um pouquinho para completar o que a Diana pontuou durante o período do ano passado nós trabalhamos remotamente sem nenhum investimento financeiro da prefeitura esse ano durante o período de aula remota também nós não tivemos investimento nenhum nós gastávamos a nossa energia a nossa internet o nosso tudo nosso a prefeitura não teve nenhum investimento para as aulas remotas eles não fizeram investimento financeiro nas aulas semipresenciais ou híbridas eles não estão fazendo investimento nem pedagógico nem didático eu não conheço qual é o projeto de educação para o município de Patinga dessa gestão eu não conheço porque a educação para essa gestão ela é feita de imprevisto de improviso eles acordam de um jeito dormem de outro vão para o outro dia para o outro jeito nós estamos vivendo um período de incerteza nós preparamos um documento construímos um documento preenchemos um documento e dali a 10, 15 minutos dizem assim não, não é para fazer esse não é para fazer outro que eu vou postar com muita incerteza nós estamos vivendo um período que nunca se foi tão prática aquela parte da música do Raul Seixas que diz assim uma metamorfose ambulante todo dia nós temos que nos mudar todo dia nós nos metamorfoseamos nós nos transformamos nós buscamos novos conhecimentos nós buscamos novas estratégias nós buscamos novos equipamentos nós buscamos novas formas de passar para o aluno aquilo que realmente é importante só que a administração ela não vê isso a administração só nos vê como pessoas que não querem trabalhar que não querem fazer o seu papel quando nós estamos fazendo mais do que o nosso papel nós estamos atendendo aluno fora do horário como bem já disse a Adriana nós estamos vendo percebendo que as escolas embora o empenho de muitas equipes diretivas as escolas não estão preparadas tem escola que já falta álcool gel nos corredores para os alunos usarem as escolas não estão preparadas não é porque a equipe diretiva não quer é porque a instituição mantenedora não investiu de forma coerente para que tal fato acontecesse não é hora do ensino híbrido nós estamos vivendo agora um momento muito pior do que o ano passado quando começou a pandemia e em março do ano passado quando começamos com a pandemia nós fechamos a escola agora quando nós estamos nesse navio prestes a afundar sem um direcionamento sem uma bússola nós estamos sendo mandados para a escola como se fôssemos para o abate e muitas vezes a administração municipal levanta a bandeira de que o professor está brigando por vacina nós não estamos brigando por vacina não porque a vacina é direito não preciso brigar pelo que é direito nós estamos brigando pelo direito de continuarmos vivos pelo direito de vermos os filhos os netos pelo direito de vermos a vida pelo direito de vivermos o ano de amanhã o dia de amanhã nós estamos brigando pelo direito da vida nossa e dos nossos alunos me dá uma angústia muito grande quando eu entro na sala de aula e eu observo que os alunos ontem aconteceu isso uma aluna esqueceu o material dela uma borracha em casa e ela pediu emprestado ao colega e o colega olhou para ela e disse não posso lhe emprestar eu não posso nem falar com você por causa do covid onde é que isso fica no psicológico da criança ah vamos voltar às aulas por causa do psicológico da criança agora estou prejudicando mais aí o psicológico da criança e junto estou prejudicando o psicológico dos professores e dos demais servidores da educação outra coisa que a Adriana muito bem colocou que a Beatriz Cerqueira já citou a educação ela é construída sem ouvir quem está no chão da escola não ouve-se o professor não se ouve a cantineira não se ouve o pessoal da limpeza não se ouve o pessoal do administrativo não se ouve o porteiro para saber como que deve acontecer dentro do chão da escola os chão da escola são quem sabe quem está lá eu quero ainda fazer uma colocação é que nós temos um processo de avaliação do desempenho e nós temos que lembrar que nós vamos ser avaliados como professores se estamos exercendo a função de professores e com essa pandemia e temos que voltar a esse sistema híbrido nós não estamos sendo professores nós estamos sendo tudo não sobra tempo para ser professor é uma sobrecarga de trabalho muito grande é angustiante o índice de professores e professoras que pegaram atestado médico que estão de licença médica que pegaram licença sem vencimento o índice de professores e professoras que se afastaram da sala de aula por conta dessa situação é muito grande as escolas estão sem servidores está faltando servidores tem escola que a turma de determinada turma o professor tem comorbidade não está indo para a escola o aluno também não está indo a turma está fechada tem escola que como não tem professor para aquela turma é dito para os pais assim não manda seu filho de tal sala porque não tem professor para eles então se a administração não está dando o mínimo que é o pessoal o profissional para trabalhar como é que ele quer administrar essa situação espero que seja revista essa situação sobre o PL é tão estranho fazer um PL para provar a essencialidade da educação quando todo mundo sabe que a educação é essencial o PL nada mais foi do que um trampolim para que a administração pudesse ter legalidade para nos colocar na sala de aula como nos colocou agora o PL nada mais foi do que uma um trampolim para que a administração tivesse legalidade para tirar direitos adquiridos com muita luta muito suor muito sacrifício muita garra muita batalha mas continuamos porque nós não desistimos e como diz o cartaz que está por trás da vereadora da Lima ninguém solta a mão de ninguém todo mundo vai chegar lá mas de forma assim triste pelas perdas temos perdido os colegas temos perdido amigos parentes e que tudo isso podia ser evitado se nós tivéssemos uma administração no âmbito federal estadual municipal que valorizasse as pessoas e não os cifrões muito obrigada professora Anabel eu que agradeço pela senhora ter trazido o seu relato de quem está no dia a dia da escola sinta-se abraçada nós temos o direito de chorar porque a situação nos exige a capacidade de uma reação e as nossas lágrimas são lágrimas que fazem parte desse momento todo que a gente está vivendo que demonstra a nossa humanidade o que demonstra a nossa capacidade de se importar com o outro a nossa empatia com que as outras pessoas estão vivendo e acho que a nossa indignação com a forma como temos sido tratadas nos nossos municípios e no nosso estado então não existe abraço virtual mas sinta-se abraçada virtualmente eu terei a oportunidade de abraçá-la presencialmente quando as condições sanitárias permitirem mas muito obrigada pela presença da senhora aqui da Adriana da Isaura da Natália como mãe de aluno imagino como tem sido difícil a atuação do sindicato numa situação como a que nós estamos vivendo então eu quero cumprimentar o Sindhute subsede de Patinga pelo trabalho que vem realizando e eu quero lamentar que embora convidados o governo municipal não consegue participar da audiência a secretária entrou e saiu várias vezes não é problema da sala nossa não é problema aqui a consultoria a gente tem a Assembleia já tem uma expertise em atividades virtuais porque a gente já está fazendo-as há muito tempo eu quero lamentar a ausência da secretária que esteve e saiu da sala por duas vezes e regimentalmente inclusive as nossas audiências públicas determinam que a gente tenha as diversas posições numa audiência e a gente acha fundamental que o gestor municipal seja convidado então eu lamento muito esse processo o secretário de governo entrou na sala depois saiu também eu acho lamentável essa ausência proposital é o que me leva a crer diante desse comportamento de entra e sai entra e sai sem conversar com a consultoria quero esclarecer as pessoas que quando a gente faz audiência remota tem toda uma consultoria que fica em tempo real ajudando os convidados às vezes tem problema de conexão às vezes o problema do microfone que não conecta e a gente tem toda uma consultoria para amparar e auxiliar para que os problemas que aconteçam na sala sejam resolvidos então eu só posso concluir que é exatamente uma ausência deliberada diante dessas entradas saídas entradas e saídas o secretário municipal também entrou saiu e seriam muito importantes que eles estivessem aqui para escutar e também para falar tem muitas questões que são importantes que o governo municipal deveriam deveriam dizer aqui na assembleia legislativa é claro que a nossa escuta ela vai gerar encaminhamentos que a gente vota nas próximas reuniões eu sou autora de uma ação popular na cidade pedindo a suspensão das atividades presenciais da rede municipal exatamente porque eu conheço a realidade da escola e sempre em contato e em diálogo com os profissionais da educação aí do município eu vou passar para as considerações do nosso deputado Betão deputado e vice-presidente da comissão de educação ciência e tecnologia está conosco virtualmente e quer fazer as suas considerações nesse momento Betão um forte abraço para você com a palavra obrigado Bia cumprimentá-la pela invogação dessa audiência pública eu estou falando diretamente aqui de juiz de fora e queria cumprimentar a Adriana Melo a vereadora Cida Lima a mãe Natália Fonseca Mabel a Isaura o pessoal que ainda está com a gente aqui eu estou estarecido com os relatos que estão sendo dados aqui pelos nossos colegas profissionais trabalhadores da educação de Patinga presidenta e acho que a secretária de educação não permanece na sala não fala não abre o microfone porque é indefensável é indefensável isso que está sendo feito está sendo feito em Patinga o secretário de governo não é possível que não tenha um representante aqui da prefeitura ou que seja a base de apoio da prefeitura que não possa vir aqui falar para a gente do ponto de vista deles eu já estou com formado aqui da minha consciência sobre esse problema não é possível uma cidade de 265 mil habitantes com mais de 700 mortos se nós fizermos uma proporção tem mais mortos do que Belo Horizonte então é inadmissível quererem fazer essa discussão eu sempre falo aqui vereadora professores e irmãs que a escola a escola por si só é uma atividade que aglomera como que pode estar fazendo isso dentro de Patina eu não tenho ainda um relato Bia de outros municípios nessas mesmas condições eu me lembro algum tempo atrás acho que ainda no ano passado nós tivemos uma reclamação ainda sobre a prefeitura de Patina tentando fazer esse retorno e agora está numa situação muito pior não me lembro aqui vereadora Cida Lima se o prefeito foi reconduzido ou não do ano passado para cá é outro prefeito é outro prefeito mas aí está mantendo a mesma está mantendo a mesma política então assim é um absurdo eles estão sendo pressionados estão aceitando a pressão por parte das escolas deve ser por parte principalmente das escolas privadas que está forçando para abrir aí ele puxa todo mundo para dentro dessa política negacionista e acho Bia que se nós tivermos regimentalmente alguma forma de convocar os representantes da prefeitura para uma ou outra escuta sobre esse problema seria interessante o que é uma covardia o que está sendo feito aqui nessa audiência pública na não participação desses gestores de Patina então nós vamos estar acompanhando aqui Bia e vamos juntos fazer algum requerimento ou algum convite ou alguma convocação para que essas pessoas possam se explicar nós não podemos aceitar e permitir que os nossos colegas de profissão estejam sujeitos a essa aberração que está ocorrendo em Patina obrigado Bia obrigada deputado Betão eu vou passar também para as considerações da deputada Laura Serrano deputada Laura Serrano é membro efetivo da comissão e vice-líder do governo Zema aqui na Assembleia Legislativa deputada Laura bom dia vossa excelência a palavra bom dia obrigada presidente deputada Beatriz eu queria começar a minha fala parabenizando a prefeitura de Patinga e a secretaria municipal de educação por essa decisão acertada de retorno às aulas presenciais de forma híbrida e de forma facultativa ou seja cuidadosa para que a gente tenha um retorno para as nossas crianças para os alunos que precisam tanto desse retorno às aulas presenciais mas preservando a vontade e o direito das famílias que veem a necessidade de continuar em ensino remoto no caso de crianças que sejam do grupo de risco que morem com avós ou com pessoas de grupo de risco então antes de tudo eu queria apontar algumas questões importantes a gente tem agora do início de se eu não me engano final de março um estudo do CDC que é o Centers for Disease Control que é a principal instituição utilizada no mundo para avaliação de questões epidemiológicas metodologias e protocolos no combate à pandemia inclusive a Fiocruz a autoridade brasileira responsável por essas questões se baseia bastante nos estudos do CDC e o que que esse estudo mais recente com base nos dados e nas evidências científicas mais recentes defende e mostra e comprova que é possível e é necessário inclusive que a gente tenha as nossas escolas abertas e funcionando com os protocolos adequados e necessários em qualquer nível de criticidade da pandemia e aí veja bem aqui eu não estou defendendo que nos níveis mais críticos a gente tem escolas abertas de forma nenhuma o que eu busco sem dúvida alguma é preservar o direito constitucional a prioridade absoluta e isso são termos que eu tiro da constituição e do estatuto da criança e do adolescente a prioridade absoluta do direito à educação que as nossas crianças têm quando a gente fala em prioridade quer dizer que é o mais importante e quando a gente fala em absoluto quer dizer que é único que é fundamental defender o direito prioritário constitucional absoluto das nossas crianças a educação é nosso papel é nosso dever e é claro que isso deve ser feito da forma mais cuidadosa mais criteriosa preservando a saúde as condições a segurança de toda a comunidade escolar adultos professores família todos os profissionais da educação mas o que eu vejo é que essa retomada que vem acontecendo no município de Patinga e aí por isso eu parabenizo os gestores públicos municipais tem sido uma retomada com base no que os protocolos internacionais e nacionais e com base no que as evidências científicas já mostram que são as práticas importantes é fundamental que as escolas tenham as condições de receber esses alunos que seja disponibilizado o álcool em gel que os profissionais que todos usem máscaras que sempre que possível a gente pode entrar no detalhamento do que a gente tem de protocolos do CDC e de protocolos da Fiocruz e de diversos órgãos sempre que possível realizar as bolhas que é fazer com que as crianças em cada sala de aula não tenham tanto contato com alunos de outras salas de aula mas sempre preservando o direito constitucional prioritário e absoluto a educação das nossas crianças mais uma vez não defendo aqui a volta às aulas a todo custo mas eu defendo a prioridade absoluta das nossas crianças a educação ou seja as escolas tem que ser sim as primeiras a abrir e as últimas a fechar se existe qualquer outra atividade econômica porque o nível de criticidade da pandemia permite que ela aconteça as escolas tem que ser as primeiras a abrir e as últimas a fechar os países desenvolvidos os países que às vezes a gente fala tanto da qualidade de vida da qualidade da educação eles tomam essas medidas países como a Suécia nunca fecharam as suas escolas em momento nenhum da pandemia por que aqui no Brasil a gente vai fazer diferente por que as evidências científicas valiam no começo da pandemia quando todo mundo acreditava que eram as crianças que passavam e eram as maiores transmissoras para os avós e agora que as evidências científicas mostram que as crianças tem o menor nível de transmissibilidade da doença que é muito mais fácil uma criança pegar a Covid-19 de um adulto do que transmitir para um adulto ou transmitir para uma outra criança é uma questão biológica de receptores das crianças das pessoas com idades menores esse número menor de receptores biológicos que fazem o desenvolvimento da Covid do organismo faz com que elas inclusive sejam na maioria das vezes assintomáticas ou casos leves o que a gente achava lá no início que elas eram assintomáticas e as grandes vilãs porque passavam para os avós ou para as pessoas idosas elas são assintomáticas porque elas tem menor carga viral elas não são as grandes vilãs elas são as grandes vítimas dessa pandemia é claro que aqui eu faço questão de mencionar relembrar e pedir a Deus que conforte que dê forças a todas as famílias das mais de 400 mil vítimas da Covid-19 no Brasil mas a gente não pode deixar que as crianças paguem um preço que não vai ser hoje a gente não tem noção do prejuízo que a gente está causando para essa geração são estudos já mostram que são 11 anos de defasagem na aprendizagem das nossas crianças que a gente tem com um ano de escolas fechadas 11 anos de defasagem na aprendizagem a gente vai deixar mais um ano e aqui eu trago alguns dados específicos do município de Patinga porque como eu disse é importante que a gente faça tudo da forma muito criteriosa muito segura muito clara e a gente vê por exemplo que hoje peguei aqui o boletim epidemiológico de 11 de maio a taxa de ocupação acrescentando não só de pacientes de Patinga mas da micro região de Patinga e de outras micro regiões a taxa de ocupação de leitos hoje é de 54% é uma taxa que permite que a gente tenha uma capacidade de atendimento no sistema de saúde não é uma taxa de criticidade extremamente alta e a gente não pode privar as nossas crianças do direito prioritário constitucional absoluto à educação o que a gente está falando aqui não é sobre a quem cabe a decisão de deixar escolas abertas ou fechadas o que a gente está falando aqui é do direito dos cidadãos protegidos pela constituição e pelo estatuto da criança e do adolescente que diz que é prioritário e absoluto que a gente tenha as nossas crianças com o conteúdo que elas precisam ter nas escolas e para além da questão pedagógica de desenvolvimento cognitivo que é o ponto fundamental e essencial inclusive para a gente tratar nessa comissão que é a comissão de educação da assembleia infelizmente eu preciso citar os outros diversos efeitos negativos nefastos que a gente tem das escolas fechadas mais tempo do que o necessário com a volta das atividades nós temos crianças e principalmente as que sofrem mais são aquelas das famílias de mais baixa renda que os pais precisam voltar a trabalhar porque muitas vezes não vão ter como colocar comida em casa se não voltar a trabalhar e a criança fica à mercê de situações de risco muitas vezes cuidadas por pessoas que às vezes não teriam condição de estar fazendo aquele cuidado um irmão mais velho uma creche clandestina sendo que essas crianças poderiam estar muito mais protegidas dentro da escola além da falta de segurança a gente está falando de um efeito nefasto das escolas fechadas mais tempo do que o necessário que é a insuficiência nutricional mais uma vez que afeta as famílias de mais baixa renda as com maior vulnerabilidade as crianças que mais precisam da educação para ter oportunidades melhores na vida essas crianças muitas vezes têm na escola a única fonte de alimentação mais saudável do dia a gente está falando aqui de efeitos voltados para a saúde mental os dados já mostram o tanto o aumento exponencial que a gente teve em casos de necessidade de tratamento de saúde mental de crianças e adolescentes um efeito que não era falado e que hoje a gente já sabe que existe existe muito que é o efeito gaiola a gente está falando de aumento de taxa de suicídio infantil olha o absurdo que a gente chega a gente está falando de crianças à mercê de possibilidade de maior risco de abuso sexual de entrada para o tráfico uma série de efeitos péssimos e que eu não gostaria de ter que estar mencionando aqui nessa audiência mas é importante que a gente mostre qual é o efeito de escolas fechadas por mais tempo do que o necessário as escolas tem que ser as primeiras a fechar as primeiras a abrir e as últimas a fechar é fundamental que a gente defenda o direito constitucional e aí eu repito novamente o estatuto da criança e do adolescente prioritário e absoluto das nossas crianças a educação e para fechar eu só queria mencionar mais uma vez que nos protocolos do município de Patinga e eu acho que essa decisão foi uma decisão acertada a volta às aulas presenciais é facultativa é uma decisão da família porque a gente entende que cada família tem uma realidade diferente às vezes em casa pode ser que tenha alguém do grupo de risco a própria criança pode ter alguma condição de saúde que dificulte essa possibilidade de retomada com toda a segurança e portanto cada família vai poder saber avaliar da melhor forma se permanece no ensino remoto ou se a criança volta para o ensino híbrido semipresencial em Patinga é 50% da carga presencial e 50% remota cuidadoso porque se a gente está retomando durante uma pandemia e aqui a gente não pode reduzir ou minimizar o que está acontecendo ainda estamos sim durante uma pandemia mas o direito à educação das crianças precisa ser preservado as aulas precisam voltar de forma híbrida de forma facultativa um piloto vamos começar 50% presencial 50% remoto mas vamos começar ficar atrás da desculpa de que não estamos prontos há um ano um ano é muito tempo para ficar pronto não estamos prontos há um ano e quem está sendo prejudicado são as nossas crianças as nossas crianças que não votam mas que vão fazer uma diferença gigantesca para a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade o impacto negativo de escolas fechadas por mais tempo do que o necessário é uma defasagem de 11 anos na aprendizagem das nossas crianças obrigada obrigada deputada Laura Serrano nós temos aqui para ouvir agora as considerações da vereadora de Patinga que é membro da comissão de educação da câmara municipal vereadora Cida Lima mas antes Cida da sua fala me permita compartilhar com todos que estão acompanhando a nossa audiência pública um posicionamento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais da 5ª Promotoria de Justiça de Patinga onde o Ministério Público ele vai se posicionar em relação a ação popular que eu ajuizei pela suspensão das atividades presenciais na rede municipal de Patinga é claro que tem toda avaliação da pertinência da da propositura de uma de uma ação popular que também depois vai analisar que é um pedido que eu fiz é um pedido liminar então tem todo o contexto eu não vou fazer toda a leitura eu vou fazer a leitura da síntese e portanto do posicionamento do Ministério Público ante o exposto o Ministério Público opina pelo deferimento do pedido liminar determinando-se a imediata suspensão do artigo terceiro do decreto 9.572 de 2021 suspendendo-se as aulas presenciais na rede municipal e privada de ensino do município de Patinga até que 1. o ente público requerido prefeitura apresente protocolo com medidas restritivas de observância obrigatória para as redes municipal e privada de ensino que vigorem durante o período em que os índices do município foram compatíveis com a onda vermelha do programa Minas Consciente 2. o ente público comprove que todas as escolas sediadas no município incluindo as da rede pública e da rede privada estão aptas a cumprirem o protocolo referido no item anterior 3. o ente público apresente dados concretos sobre a existência ou não de impacto na reabertura das escolas na rede de saúde municipal o mesmo parecer o mesmo posicionamento do Ministério Público diz ainda essa é a decisão é o posicionamento mas o Ministério Público diz é preciso pontuar que o Ministério Público não é contrário à retomada das aulas presenciais então o Ministério Público ele não é contrário ao retorno mas por que eu fiz a leitura desses encaminhamentos é porque eu não estou fazendo essa audiência por uma disputa ideológica eu estou fazendo essa audiência porque eu sei a realidade e percebam que o Ministério Público optou por se posicionar pela suspensão das atividades escolares em Patinga porque não há protocolos mínimos atendidos então eu não posso parabenizar uma prefeitura que não consegue proteger a sua comunidade os seus profissionais da educação e as suas famílias eu não posso parabenizar uma secretaria que toma uma iniciativa que ela não dá conta de proteger os seus profissionais e aí não sou eu só que estou dizendo é um posicionamento do Ministério Público dizendo isso pedimos a suspensão das atividades presenciais porque os protocolos precisam ser comprovados e se o Ministério Público nos aponta esse posicionamento é porque não há dentro daqueles protocolos propostos pela própria secretaria e próprio governo municipal eles não estão sendo cumpridos então percebam que a realidade ela é superior à disposição de qualquer pessoa em fazer a disputa ideológica então é uma comprovação além de toda a fala porque eu não parto do pressuposto que nenhuma professora venha a uma audiência pública para mentir sobre a realidade eu parto do pressuposto que as nossas professoras falam a verdade eu parto do pressuposto que a nossa mãe fala a verdade sobre a sua realidade exatamente por isso é o meu dever respeitá-las e de fato eu também acho muito difícil nos imaginar uma Suécia quem nos dera que as nossas condições de estrutura de vida de serviços públicos de desenvolvimento de estrutura das escolas de salário pago às nossas professoras fossem semelhantes à Suécia seria muito bom e talvez eu trabalharia menos porque nós teríamos menos problemas para escutar para enfrentar para resolver nós não somos uma Suécia pessoal até porque não sei se a Suécia manteria um genocida como presidente da república manteria um presidente que deliberadamente recusou 11 vezes a compra de vacina não é? eu não sei se a Suécia manteria como presidente da república alguém que um presidente um governo que solicita alteração em bula de remédio não é? então a gente tem situações que nos envergonham enquanto nação que a maior parte do mundo não toleraria a permanência de um presidente de um governante diante das situações que nós vivemos eu não sei se a Suécia manteria como presidente como presidente um governo que briga com outro país e portanto dificulta o recebimento de insumos para que a população seja vacinada não é? então assim eu faço votos de que um dia nós cheguemos a Suécia ou aos países desenvolvidos mas o que nós estamos vivendo com a PEC 32 com as privatizações com o desinvestimento nas áreas da saúde da educação nós estamos regredindo nós não estamos nos aproximando dos países desenvolvidos então a Suécia não cabe em Minas Gerais e acredito que a Suécia também não cabe em Patinga eu conheço Ipatinga e não acho que a Suécia e Patinga tem as mesmas condições e estruturas de vida e de escolas porque de fato as escolas em muitos países não fecharam permaneceram abertas porque eram escolas com uma infraestrutura adequada para dar continuidade ou dar o atendimento diante de uma pandemia não é o caso do Brasil não é o caso de Minas Gerais que diga-se de passagem em Minas Gerais o governador mandou o vírus circular o vírus circulou tanto que levou com ele mais de 30 mil pessoas e hoje nós temos um luto permanente no estado de Minas Gerais o vírus circulou e o governador não conseguiu investir ainda um centavo em relação a produção de vacina na UFMG vejam a gente tem oportunidade de ter uma vacina mineira uma vacina mineira e a gente não tem por parte do governo o governo do estado os investimentos necessários que são pequenos diante de 12 bilhões de isenções e renúncias de receita que o governo de Minas faz para amigos como ontem a gente debateu aqui o programa charter o modelo charter de educação que é a gestão privada na escola pública e quem lançou esse modelo? o dono da localiza quem é o dono da localiza? aquele que paga menos imposto do que todos que tem carro em Minas Gerais porque todo mundo paga 4% ele paga 1% então ele tem um privilégio e além do privilégio ele quer agora que os seus colegas empresários tenham acesso a recursos públicos da educação eu fiquei confusa porque a constituição federal ela não valia ontem porque a constituição ela não outorga não permite que o ente público transfira a prestação de serviço ou a gestão da escola para o privado mas aí a constituição vale hoje porque as nossas criancinhas precisam da constituição as nossas crianças precisam da constituição todos os dias inclusive no investimento dos 25% em dois anos o governo Zema deixou de investir mais de 5 bilhões de reais em educação porque ele não cumpre o mínimo constitucional mas para a escola de modelo de gestão privada vai investir quase 5 mil reais por aluno enquanto na rede pública investe 3.500 e para chegar a 3.500 ainda coloca despesas previdenciárias são as contradições e o parlamento é o lugar da pluralidade da diversidade e o do debate e para contribuir no debate eu quero chamar agora a nossa vereadora Cida Lima que é membro da comissão de educação da câmara municipal agradecendo muito a sua possibilidade de participar conosco Cida é um prazer tê-la com você a palavra Cida seu microfone está fechado agora sim ok agora então muito obrigada Bia pela oportunidade de estar aqui por dar voz a todas nós quero cumprimentar o meu bom dia as colegas aqui a Natália nossa companheira de luta e mãe de estudante da rede municipal a Isaura dirigente do Cintiute a Adriana e a professora da nossa rede aqui a Mabel que agora acho que não está na sala mas que é também professora da nossa rede e bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando muitos professores colegas de trabalho nos acompanhando nessa audiência e a todos os cidadãos e cidadãs que estão interessados né que tirar um pouquinho do seu tempo para poder acompanhar esse debate nosso eu quero antes só assim para a gente contextualizar um pouquinho colocar do nosso processo em relação ao que nós já vivemos no início da pandemia até aqui acho que primeiramente dizer que o ano passado todo de março até dezembro nós tivemos um número menor de mortes 300 e alguma coisa foram muitas mas foi menor do que o que nós tivemos de janeiro a março desse ano mais que dobraram as mortes o número de óbito mais que dobrou de janeiro a março de 2021 então isso não é normal né essa é uma uma questão muito séria para a gente colocar no dia 22 de fevereiro que as nossas aulas retornaram aqui em Patinga na rede municipal nós somávamos aqui 410 óbitos 10 de março nós já estávamos com 437 óbitos e 100% dos leitos de UTI Covid ocupados e as aulas haviam retomado nós fizemos todo o alerta necessário e mesmo assim retomaram as aulas e aconteceu isso o número de mortes foi só crescendo dias depois no dia 15 de março nós somávamos 455 óbitos foi quando foi decretada a onda roxa e o município de Ipatinga na pessoa do prefeito fez questão de dizer que estava ali paralisando as atividades porque era obrigado porque ele era obrigado a seguir a onda roxa ou seja se não fosse obrigado por causa da onda roxa ele teria mantido certamente teria mantido a educação inclusive que fecharia mais ou menos o comércio os demais serviços porque tinha essa obrigatoriedade da onda roxa e assim os números só foram crescendo no mês de abril foi tudo muito difícil porque nós estávamos ali colhendo a não fiscalização a má administração a abertura de tudo do mês anterior do mês de março de tudo que nós tivemos no mês de março o município conseguiu faz 20 leitos de UTI só que leitos a essa altura não resolve porque ele colocou um centro de atendimento da covid de triagem da covid lá no centro de patinga e as pessoas precisam sair com isso reduz o número de atendimento nas unidades básicas de saúde as pessoas vão para os centros de atendimento da covid e aí nós temos mais aglomeração o transporte coletivo que vive cheio vez ou outra está funcionando tem uma fiscalização depois volta a lotar os trabalhadores estão ali colocados nessas condições e com isso vão aumentando o número de óbitos infelizmente de forma que no dia 11 do 5 no boletim de 11 do 5 nós estamos de anteontem nós estamos somando 722 óbitos então lá no dia 22 de fevereiro eram 410 nós já estamos agora com 722 e aí como muito bem colocou Beatriz não são nessas condições que nós deveríamos voltar nós não poderíamos voltar estando nessas condições porque assim que acabou a onda roxa acabou a obrigatoriedade obrigatoriedade de seguir protocolos e nós estamos e aí pasmem nós começamos fomos chamados a secretaria de educação chamou a comissão de educação da câmara chamou o sindicato chamou para anunciar que as aulas começariam a comissão de educação foi chamada parece-me que numa quinta-feira alguma coisa assim porque as aulas começariam na segunda e aí quando nós dissemos que não deveríamos começar a todo tempo era pedido assim de sugestões para nós como se nós não soubéssemos dar sugestão nós não conseguimos dar sugestão para inglês ver nós não conseguimos dar sugestão para legitimar um protocolo que não existe nós conseguimos fazer debate e aí eu quero aqui dizer que realmente Bia é assim que está acontecendo em âmbito nacional em âmbito estadual e aqui em Patinga é uma réplica do que nós vemos do governo federal e do que nós vemos do governo estadual tem um projeto que é de ir sem ouvir ninguém sem ouvir e ainda fingir que está ouvindo querendo que a gente faça sugestões em cima de uma coisa que é imexível então não tem como de a gente sugerir nós sabemos discutir juntos sugerir para construir juntos agora fazer remendo fazer puxadinho nas coisas que não tem jeito nós não conseguimos então a nossa sugestão foi não dá para iniciar as aulas agora porque nós não estamos preparados e aí a gente vai dizer porque nós não estamos preparados não dá para começar agora porque não estamos preparados e porque o contexto da pandemia não nos permite isso e aí são apresentados os argumentos os mesmos argumentos que foram apresentados em janeiro e fevereiro para começarem as aulas foram apresentados agora são os mesmos argumentos que a deputada aí é a outra deputada que eu me esqueci agora do nome é utilizou aí dizendo que por que devem voltar às aulas porque as aulas presenciais precisam ser retomadas a violência a violência doméstica a segurança alimentar a defasagem de conteúdos o direito à educação que a educação é essencial esses mesmos argumentos e durante toda a minha vida de profissional da educação de professora essas coisas acontecem a gente cobra a gente cobra qualidade na educação a gente cobra o direito da criança e do adolescente respeitado e a gente não vê direito das pessoas os direitos humanos respeitados a gente não não vê isso não vê nenhuma iniciativa nesse sentido desse tipo de gestor que faz esse tipo de política nós não vemos isso e agora vem com isso bom será que as nossas crianças somente alimentam em relação a segurança alimentar elas somente alimentam uma semana por mês porque elas vão para a escola é isso quatro horas por dia durante mais ou menos uma semana por mês porque para respeitar os protocolos vão ter que fazer no mínimo quatro grupos para que não haja aglomeração dentro da escola para que tente não haver aglomeração então e os demais os demais dias como é que fica a alimentação dessa criança e as demais 20 horas que ela passa em casa 19, 20 horas que ela passa em casa com quem está praticando a violência com ela em que momento foi feito um trabalho em parceria foi feito um investimento no conselho tutelar em que momento foi feito um investimento na assistência que aliás nós temos denúncia dos profissionais da assistência que estão sendo obrigadas a ir trabalhar inclusive as grávidas semana deve ter uns 10 dias nós visitamos CRAS aqui na cidade a gente teve essa preocupação essa denúncia então não há um investimento para que a política de proteção ao direito da criança e adolescente funcione mas nesse momento é citado o direito à educação para que tenhamos o direito de voltar aí eu gostaria assim é muito propício né o que a a deputada aí falou porque falar do direito ter coragem de citar o direito à educação como o direito a voltar porque nós visitando escola esses dias ouvindo as professoras ouvindo mães porque as que estão aqui as professoras que estão aqui a Mabel a Adriana e a mãe que está aqui que é a Natália não foram as únicas ouvidas por nós além além de nós também sermos mães sermos filhos ainda crianças eu e Isaura somos nós ouvimos outras pessoas e a opção da família pelo ensino remoto hoje a opção da família por não enviar os filhos às escolas municipais hoje de Ipatinga é a opção por não ter aula é uma opção por saber que são elas que vão dar as aulas porque não existe ensino híbrido em Ipatinga não existe remoto tão logo as aulas retomaram na segunda feira os professores já começaram a ser orientados fechem os grupos de WhatsApp fazem isso fazem aquilo porque agora nós temos aulas presenciais e se nós temos aulas presenciais os professores estão na escola cumprindo a sua jornada quase todos de 8 horas e 30 minutos por dia é de 4 horas e 15 pela manhã 4 horas e 15 à tarde então quase uns 80% cumprindo essa jornada não tem jeito de dar aula remota porque por vários motivos e aí o principal deles é o acesso porque os nossos meninos os nossos estudantes nós temos muitos estudantes carentes que não tem acesso à educação remota não tem como ter então em vez de a a Secretaria Municipal de Educação retomar com as aulas ela deveria investir no remoto para que todas as nossas crianças tenham acesso então sem o acesso fica difícil não tem que ter o acesso nós não temos condições não tem internet agora que estão organizando a internet na escola que dê para atender então os nossos os nossos meninos não tem acesso nossos profissionais sem dificuldade tem que fazer o seu investimento e não tem profissionais porque aí é interessante preocupa com o álcool preocupa que tem que preocupar preocupa com o álcool preocupamos com a máscara que são que são muito importantes e precisamos deles mas esquecemos do humano colocamos o nosso o nosso pessoal colocamos o nosso pessoal o nosso pessoal os trabalhadores e as crianças adolescentes os estudantes com suas famílias dentro das escolas mas não damos condições de a escola funcionar com esse pessoal ali dentro porque a escola tem movimento tem gente e não dá para funcionar assim do jeito que está então é é uma questão que o direito deputada deputada Laura né o direito à educação que está lá no artigo 206 da Constituição Federal não está sendo respeitado aqui em Patinga porque o direito à educação é em qualquer modalidade qualquer modalidade a criança tem direito à educação não somente na presencial empurrar as crianças para dentro da escola fazer com que as famílias incentivar as famílias a levar os seus filhos suas filhas para dentro da escola sem condições de manter ali sem condições de sobrevidência aí é triste e nós teríamos condições de se estivessem todos dentro da escola talvez cada estudante cada grupo de estudante teria aula três vezes por semana gente nós ouvimos de uma coordenadora em uma escola essa semana que olha bem que tristeza esse protocolo assim para voltar às aulas e essa essa condição deu condições para que a gente desse aula de verdade porque as nossas salas são lotadas nós temos mais de 30 meninos dentro das salas que não são que são pequenas eles ficavam entupidos salas entupidas de estudantes até na porta então agora tem condições de dar aula porque dá aula para alguns estudantes apenas bom aí então e os demais aí não tem profissional para dar aula para aqueles estudantes aí pasmem através de CI as equipes diretivas das escolas foram orientadas a que os professores dessem assistência às crianças aos estudantes no período de coordenação aí eu gostaria de citar a lei 11.738 que é a lei do piso da educação e nós já temos lei aqui também em Patinga do piso também do plano de carreira que resguarda o direito de coordenação que a hora atividade que a gente fez tanta luta desde 2008 para que fosse implementada a hora atividade que é o momento é o horário em que as pessoas a professora tem para planejar para atender as famílias para fazer reuniões para estudar não é para dar aula não é para dar aula mas mesmo assim mesmo assim as professoras estão atendendo o que nós ouvimos na escola nas escolas esses dias é que teve uma professora que falou assim tão sentido ela falou assim nós estamos adoecendo nós estamos adoecendo porque nós temos nós não temos condições de atender não conseguimos dizer não para aquele pai ou aquela mãe que nos passa uma mensagem depois das 20 horas que é o horário que chega em casa e ele tem o acesso à internet o filho vai ter acesso à internet através do whatsapp nós estamos fazendo ainda esse atendimento mesmo sendo o nosso horário em casa com o nosso filho às vezes é o horário que vai ensinar o filho ou a filha também o dever de casa que vai estudar nós estamos ainda atendendo porque nós temos empatia então assim ainda colocaram essa carga essa responsabilidade sobre a professora de que se ela tiver empatia ela vai atender se ela não atender não é porque ela não teve condições é porque ela não tem empatia então assim a professora chegou a essa conclusão então é assim de uma de uma de uma covardia já foi usado esse termo aqui de uma covardia muito grande de isso colocar essa responsabilidade sobre as professoras e os professores o o o abismo que está sendo criado a desigualdade que está sendo criada aí é muito grande muito grande entre aqueles que têm acesso a a educação remota e aí no caso a rede privada eu 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 gostaria de de dizer aí a gente entra na questão do PL que foi votado da essencialidade da educação que nós já tivemos a lei sancionada aqui na nossa na nossa no nosso município foi um a essencialidade da educação ela foi discutida aqui com o setor privado com os empresários da educação nós ficamos sabendo do projeto quando ele foi para as redes sociais quando ele saiu eu sou vereadora eu não fiquei sabendo dele dentro da câmara fiquei sabendo pelas redes sociais mas fiquei sabendo também que ele já estava sendo discutido com os empresários da educação e o município de Ipatinga apesar o gestor público de Ipatinga apesar de ser gestor da política pública da educação mas ele é responsável por toda a política da educação no município apesar disso ele fez o debate também com a rede privada a volta às aulas aqui em Ipatinga foi planejada para o setor privado e com o setor privado isso fica muito claro quando a gente chega às unidades escolares e vê que não teve um não teve condições de ter um planejamento as equipes diretivas ali atendendo da melhor forma possível trabalhando muito para atender e assim dando graças a Deus porque os pais não enviaram que média de 50% das famílias optaram por não enviar as crianças à escola em todas as escolas é essa média daí para mais e as que optaram muitas não estão enviando então com isso a escola está conseguindo atender com um número bem bem mais aquém de estudantes do que o que estaria lá se todos tivessem realmente enviado então é uma administração é um governo é um gestor que não entende de gestão democrática é feito com autoritarismo é um governo que que segue a risca o que está lá no governo federal que veta investimentos em educação que veta quase 4 bilhões do orçamento da educação que derruba esse orçamento que iria possibilitar acesso à internet para trabalhadores em educação e para estudantes para milhões de estudantes da nossa rede pública no Brasil então é com isso que nós estamos lidando é com esse tipo de gestor e ainda coloca essa falsa ideia de liberdade as famílias têm liberdade para enviar ou não é a falsa ideia de liberdade liberalismo dentro da responsabilidade da família mas essa mesma família que tem a liberdade ela assinou um comprovante um termo de compromisso para assumir a responsabilidade por quaisquer acontecimentos quaisquer imprevistos ali com o seu filho com a sua filha na escola por outro lado a que assinou por ficar em casa optou por ficar em casa assumiu essa responsabilidade também de oferecer ali o que ela poderia oferecer então o que nós estamos presenciando é isso nas nossas escolas mas ah não mas a gente só fala não faz nada não nós fizemos uma luta muito grande para que as aulas não retornassem em fevereiro como também nós fizemos uma luta muito grande para que as aulas para que o PL 49 que trata da essencialidade da educação nós fizemos um debate muito intenso na câmara com a comunidade escolar com os trabalhadores em educação para que ele não fosse aprovado ainda no mês de janeiro nós apresentamos vários requerimentos solicitando o protocolo de biossegurança nas escolas que garantisse a segurança sanitária que fizessem que fosse garantido um protocolo que tivesse por um tempo deixou de ser publicado o boletim epidemiológico nós tivemos que brigar para que ele fosse realmente publicado para inserir protocolo das aulas presenciais para que nós precisávamos fazer uma política de assim bem pesada mesmo de pedir a vacina de solicitar a vacina que se fosse o caso o que o município poderia fazer o nosso município aqui de Patinga não participa das discussões em âmbito regional sobre a discussão de vacina a discussão da saúde pública da pandemia não faz essa discussão aqui na região com os demais municípios então é assim que a gente fez todo o debate como nós percebemos recebemos várias denúncias sobre a falta de transparência em relação a vacina nós fizemos também projetos de lei para garantir para ter o mínimo de divulgação do calendário de vacinação que não tinha que só passou a ter depois que a gente cobrou e aí o nosso projeto foi aprovado aí nós começamos com um pouco mais de divulgação do calendário de vacina mas o projeto que exigia a transparência ele foi vetado ele foi totalmente vetado pelo executivo então não foi publicada a lei da transparência então é um governo também que não prima pela pela transparência de toda a situação né e aí nós depois agora já dessa desse retorno né tão logo a gente teve conhecimento do retorno e aí eu gostaria de salientar aqui a responsabilidade do do a responsabilidade e a coerência da promotoria porque a promotora foi muito coerente quando ela cobra da 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 administração pública a isonomia quando ela cobra a equidade quando ela cobra o direito à educação ela cobra esse direito mas esse direito tem porque esse direito tem que ser o mesmo se a escola privada pode voltar a pública também pode e foi pra isso que o projeto de lei da essencialidade foi votado em Itatinga e é pra isso que ele foi pra discussão lá no no parlamento também nacional foi pra isso que eles têm discussão é para que sejam retomadas porque a atividade é essencial e o pior que aí usa de uma usa de um assim de uma ideia né pra que levar a população levar as famílias a acreditar e até os profissionais de educação que só não acreditaram porque né conseguiram ter acesso a mais informações acreditar de que é essencial porque é importante porque é fundamental porque a constituição garante não a essencialidade de que trata o projeto é porque é aquele essencial de que assim é essencial não pode deixar de funcionar então todas as escolas tem que abrir mesmo na pandemia ela é preciso estar aberta para atender a população e aí independente de qualquer situação as escolas precisam ser abertas e aí eu acho que é deixar isso bem claro para outras pessoas que talvez não tiveram oportunidade dentro da comunidade que não tiveram oportunidade de conversar sobre essa essencialidade da educação que o essencial que está discutido que está sendo discutido hoje que educação é essencial é única e exclusivamente para isso para fazer para dizer assim se é essencial tem alguns serviços que são essenciais e esses serviços não podem deixar de funcionar mesmo em meio a uma pandemia e esse não é o caso da escola porque nós não defendemos escola remota nós não defendemos homeschooling nós não defendemos isso nós defendemos a escola presencial a interação mas nesse momento com o quadro que nós temos de pandemia nós não temos condições de manter as escolas funcionando presencialmente então nesse momento nós precisaríamos de regulamentação do ensino remoto e de investimento no ensino remoto para que ele realmente funcione e foi por isso que nós protocolizamos oficializamos a secretaria de educação já essa semana depois de ouvir muitos trabalhadores dentro das escolas ouvir a comunidade escolar ouvir pais e mães de família nós protocolizamos e exigimos da secretaria algumas informações básicas que baseado na lei federal 12.527 de acesso a dados e informações ela tem o dever de nos fornecer nós pedimos cópias dos laudos que foram emitidos pela vigilância sanitária que atestam as condições adequadas das escolas municipais para o retorno das atividades presenciais por quê? Porque lá em fevereiro quando as aulas retomaram as escolas os laudos não estavam completos os laudos tinham apenas quatro escolas seis escolas com os laudos concluídos então a vigilância sanitária não tinha concluído todos os laudos para as escolas funcionárias e agora também não tinha o que teve agora isso foi o que a secretaria nos informou na reunião com vereadores é que a vigilância sanitária fez uma lista e que os próprios profissionais da educação iriam a secretaria de educação iria para as escolas com esse checklist junto com as equipes diretivas checar para ver se estavam funcionando e aí a partir daí seria dado o laudo então nós ainda não temos os laudos para ver se as escolas podem funcionar ou não nós solicitamos também cópia do documento que conste a regulamentação do ensino híbrido e do ensino remoto porque isso também é lei está lá na legislação federal está nos nos decretos do ano passado da pandemia de que os sistemas de ensino e aqui em Patina nós temos sistema próprio de ensino então os sistemas de ensino eles precisam ter ser regulamentados e se nós estamos com um sistema agora híbrido ou remoto que não seja presencial ele precisa de regulamentação nós não podemos continuar fazendo isso através de CIs a cada dia manda uma CI diferente e a gente tem visto está vendo as equipes diretivas os profissionais dentro das escolas loucos porque não sabem a qual CI seguir não sabem a quem ouvir não sabem se desrespeitam a lei e pede o professor para dar aula 24 horas por dia não sabe se fala com o profissional que está de comorbidade que está de licença em casa porque tem comorbidade apresenta comorbidade se pede para ele dar aula por exemplo às vezes tem 3 professores do primeiro ao quinto a secretaria pediu que as equipes diretivas orientassem que esses profissionais dessem aula remotamente para os meninos só que são 3 em algumas escolas nós temos 3 profissionais 3 professores que apresentam comorbidade em casa e temos lá 200 estudantes que não foram a aula que optaram pelo remoto então não tem condições de 3 professores darem aula para 200 estudantes e se for do sexto ao nono ano que a gente trabalha por área como é que nós vamos ser um professor de matemática ministrando as aulas de português de história fica assim muito muito né é um conhecimento né genérico que precisa ter a gente não sabe até que ponto isso está sendo garantido direito a educação então nós pedimos também informação sobre o número de profissionais de educação que apresentam comorbidade porque são muitos é muito grande o número e precisa ter substitutos essa semana ontem estava anteontem onde começaram a chegar os profissionais se a escola estava pronta para começar se a secretaria fez um planejamento para iniciar as aulas então ela deveria ter planejado esses profissionais deveriam já estar contratados e não tem vacina não porque a secretaria nos disse semana passada que pegaria a sobra de vacina para começar a vacinar os profissionais profissionais da comorbidade inclusive porque já está só estão sendo vacinados agora porque já no plano nacional de imunização a gente já tem agora todas as pessoas independentes se é professor profissional da educação ou não vocês estão começando a ser vacinados agora porque apresentam alguma comorbidade então não é porque aqui em Patinha tem uma lei que foi votada não é por isso não mas é porque está já no plano nacional de imunização então essas leis também que foram aprovadas em âmbito de município contrariando outras legislações federais foram enganação também nós pedimos também informações sobre o número de estudantes que apresentam comorbidade porque é muito grande na nossa rede a gente precisa saber quais são as famílias que optaram pelo remoto porque tem comorbidade quais são as que optaram porque estão optando por defender a vida porque tem o receio tem medo de mandar então são várias informações que são necessárias para que a gente possa fazer o nosso papel parlamentar para que eu possa exercer o meu papel parlamentar de ouvir de ser voz de representar bem a comunidade de fiscalizar adequadamente nesse cenário difícil em que nós nos encontramos então não tem regulamentação do ensino híbrido do ensino remoto precisa ter secretária educação pressupõe isso e a senhora sabe disso porque é professora então tem que dizer para esse governo que a educação é assim que nós sabemos de educação então nós não estamos falando somente por falar somente apontando problemas sem apontar o que que precisa ser feito então nós precisamos primeira coisa aprender a discutir democraticamente a conversar e não simplesmente ser depósito de informações porque nós sabemos conversar sobre educação se nós sabemos então nós queremos opinar antes de estar prontos nós precisamos ter a regulamentação nós precisamos ter esses dados que foram pedidos para que a gente possa fazer o nosso papel de parlamentar de representar bem a comunidade de representar bem a população então a gente deixa aqui essas questões tem uma coisa que eu ouvi muito nessas escolas esses dias passei por várias escolas e assim uma coisa que tem provocado o adoecimento da nossa categoria além de tudo porque a gente passa porque nós não temos a educação como essencial nunca tivemos como essencial e aí agora que ela foi considerada essencial para que a gente fosse para a escola ela não deveria ser porque a essencialidade é só para ir para a escola e aí não tem condições de trabalho adequada então essa narrativa que está sendo plantada aí na população de que o professor não trabalha tem provocado adoecimento mental e físico porque aí físico porque ele quer atender e dizer e mostrar o papel dele e realmente atender bem aí ele se desdobra aí a professora está se desdobrando e quando eu falo professora eu estou falando todos os profissionais de educação ali dentro da escola estou falando da equipe diretiva também que são professoras então eles se desdobram para fazer o trabalho para atender ele se culpa porque não está conseguindo atender porque mesmo fazendo isso fora do horário de trabalho fazendo todo o esforço ele não consegue atender porque o remoto está nos machucando porque nós sabemos nós estamos defendendo nesse momento por causa da pandemia que invista no remoto mas nós sabemos que ele não atende não é o que nós queremos nós queremos é voltar para a escola e tem o adoecimento e isso tudo provoca também o adoecimento mental então é com isso que nós estamos lidando aqui no nosso no nosso município e a gente quer agradecer muito para que a gente tivesse essa oportunidade Beatriz para poder ser ouvidas para poder colocar tudo isso que a gente está vivendo aqui e aí é isso é assim que nós estamos aqui em Itatinga Obrigada Cida pela sua contribuição pelo seu debate eu quero de novo consultar a secretária ela caiu gente eu ia consultar a secretária municipal de educação se ela queria fazer uso da palavra porque ela estava na sala virtual mas ela saiu novamente nós também convidamos a Carmelinda Lobato de Souza médica infectologista da secretária de saúde de Itatinga e do hospital municipal Eliane Martins ela esteve conosco no início eu inclusive fiz a fiz o registro da presença dela mas depois também não sei por qual motivo não sou informada ela não está mais na sala então todas as nossas convidamos também a Graciele de Resende Almeida promotora de justiça que por ter outros compromissos não pôde estar conosco nessa audiência eu quero registrar esteve conosco não está mais na sala mas esteve conosco virtualmente o secretário municipal de governo de Itatinga Roberto Soares está conosco também na sala eu quero registrar a presença da professora Mariene que é vereadora do município de Itatinga obrigada pela presença conosco aqui na audiência o vereador Fernando esteve conosco aqui também presencialmente que ele é da comissão de saúde está em agendas parlamentares aqui na assembleia e nos fez uma visita nossos convidados e convidadas fizeram uso da palavra a nossa audiência ela cumpre o objetivo a partir do requerimento que foi aprovado para que nós pudéssemos discutir a situação da rede municipal de ensino da cidade de Itatinga tendo em vista o retorno presencial das atividades educacionais no atual momento grave da pandemia da covid-19 tanto eu quanto o deputado Betão deputada Laura Serrano também esteve aqui na audiência conosco nós faremos em próxima em próxima reunião da comissão os encaminhamentos necessários nós podemos aprovar requerimentos e posicionamentos em relação a tudo que nos foi relatado eu quero novamente lamentar a ausência do governo municipal que convidado previamente esteve conosco na sala mas diversas vezes saiu não nos foi informado o motivo nenhuma justificativa chegou chegou alguma justificativa não chegou estou aqui confirmando não chegou nenhuma justificativa e teria sido muito importante a presença do governo municipal que foi convidado e deveria ter tido a palavra aqui convidado várias vezes para falar mas mesmo presente na sala na sala virtual que eu quero dizer não fez uso da palavra então quero agradecer a todos que estiveram conosco os encaminhamentos dessa audiência nós faremos e votaremos nas próximas reuniões todo o resultado dessa audiência fica disponível no site da Assembleia Legislativa assim como a convocação dessa audiência fica disponível com uma antecedência regimental de 24 horas mas essa audiência ficou disponível a informação ficou disponível com um tempo ainda maior de antecedência porque nós estamos numa dinâmica aqui na Assembleia de organizar atividades da comissão por agendamento então com mais antecedência foi possível divulgar para que todos pudessem acompanhar através dos canais oficiais da Assembleia Legislativa então quero agradecer a Maria Aparecida de Lima vereadora de Patinga e membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal da cidade quero agradecer a Isaura Zevedo Carvalho que é professora e diretora do CINDIUT subsede de Patinga Natália Fabiola Rocha mãe de aluno da Rede Municipal de Patinga Adriana Aparecida Souza professora da Escola Municipal Padre Bertolo e da Escola Municipal João Reis de Souza Mabel Paz de Souza professora da Rede Municipal Márcio Andrade Guerra e Escola Municipal Padre Cícero de Castro a presença que eu já tinha registrado do vereador Fernando Soares da vereadora Mariene ambos também do município de Patinga registrar a presença que esteve conosco do secretário municipal de governo Roberto Soares e lamentar mais uma vez a ausência da secretaria da secretária municipal de educação de Patinga que fez falta para que nós tivéssemos todo o debate feito aqui consulta o deputado Betão se ele quer fazer alguma consideração final antes do encerramento da nossa audiência Obrigado Pia não só parabenizar aqui a todos os convidados presentes lembrar que essas discussões são importantes porque tem gente que aparece aí com um monte de instituição entidades internacionais que são na verdade entidades patrocinadas por grandes conglomerados da educação internacional que está em olho sobre o Brasil que estão entrando no Brasil entrando no Estado de União Gerais que estão muito interessados em começar a ter com uma atividade o ensino sempre presencial com educação à distância também no ensino fundamental no ensino médio então a gente tem que ficar nós que somos educadores temos que ficar muito atentos com relação a essa situação porque ninguém mais do que os profissionais da educação querem o ensino presencial nós não queremos o ensino remoto para ficar dando dinheiro para essas grandes plataformas que existem pelo mundo afora e que a gente é obrigado a usar agora mais rápido que a gente puder retornar presencialmente é o melhor mas tem que ter condições sanitárias para poder voltar tem que ter vacina tem que ter testagem massa tem que ter rastreio tem que ter todas as condições dentro das escolas para que o retorno seja seguro e mesmo assim há problemas então não pode ser feito de forma atabalhoada como eu percebi aqui pelos relatos das trabalhadoras de educação nessa audiência então mais uma vez parabenizá-la deputada Beatriz pela convocação dessa audiência e estaremos juntos aí nas perspectivas que nós temos pela frente obrigado obrigada deputado Betão Isaura você quer fazer considerações antes de nós encerrarmos sim Bia se você está com áudio estou sim estamos te ouvindo ok então nessas considerações eu queria só trazer algumas pontuações em relação a tudo que nós tratamos aqui nesta audiência a deputada Laura Serrano líder do governo aí na Assembleia que trouxe algumas pontuações com relação a isso nos preocupa muito quando ela fala da faculdade das famílias ao modelo de educação na verdade essa faculdade das famílias ela se transforma numa responsabilização das famílias é uma transferência de responsabilidade lá naquele termo no início de fevereiro a gente já via a responsabilização por qualquer forma de contaminação ou que viesse a acontecer e nesse momento ainda uma responsabilidade maior em relação ao pedagógico já que não existe não suporte uma forma de atender esses meninos quando eles não estão de forma presencial na escola então a gente precisa muito da garantia do direito à educação o que ela fala tanto desse direito da educação realmente e de fato não está sendo garantido aqui na na rede municipal de Patindo com esse retorno os cuidados os critérios a segurança necessária tanto para os estudantes quanto para os profissionais no ambiente escolar e por conseguinte suas famílias eles não estão sendo atendidos de forma presencial ainda faltam muitos profissionais a situação que a Adriana trouxe mas a Mabel de manutenção do ensino remoto para as turmas em que os profissionais estão afastados por serem da comorbidade foram mantidos no ensino remoto então essa faculdade da família para esses estudantes não foi garantido e aí agora com a substituição deles dos que estão com comorbidade retornam com algumas turmas presenciais em algumas outras continuam com esse quadro de afasagem profissional e não consegue ser garantido então de fato o direito à educação não está sendo garantido nesta forma proposta para a Secretaria de Educação o que está sendo colocado é sim uma volta a qualquer custo vamos dizer assim estamos tratando de vidas de pessoas e isso não permite essa experiência utilizarmos pessoas como laboratório para ver no que vai dar então isso realmente é inadmissível e a gente precisa de retornos da Secretaria de ajustes para que mais vidas não sejam perdidas nessa situação com relação a contaminação de crianças já existem variantes comprovadas que infectam crianças com muita facilidade e ainda aumentando os graus de como é que eu falo de infecção mesmo tornando aí precisando de hospitalização de internação em decorrência da Covid e também pós-Covid mesmo que passe pelo período da contaminação assintomáticos ou com poucos sintomas existem muitas situações que vem acontecendo depois como consequência dessa contaminação reiterando a fala da mãe da Natália que não é questão de romantizar o ensino remoto a gente sabe de todas as defasagens de tudo tudo o que precisa melhorar para que ele de fato aconteça e atenda mas no momento para a segurança de todos é o que de melhor nós teríamos para oferecer eu acho que é isso e agradecer de novo a oportunidade de estarmos aqui nesse momento tratando mesmo de um tema tão relevante e importante para a educação aqui do município de Patim obrigada Bia obrigada Isaura deputado Bartô entrou conosco que está na sala virtual bom dia Bartô vossa excelência solicitou a palavra vossa excelência a palavra bom dia Bia bom dia a toda a comissão de educação obrigado presidente pela palavra estou aqui falando diretamente de um posto de saúde do bairro confisco bem que é os limites de Belo Horizonte a contagem também fica na questão aqui atual por isso não estou aí presente mas só sempre bater aqui no ponto da importância dos voltas aulas como que a gente fala bastante que muito se discute do problema do covid nas escolas mas às vezes a gente esquece também de discutir do problema das crianças fora da escola que não é só uma questão de desenvolvimento mas sim também questão do aumento dos casos de violências domésticas a questão de falta de acesso à nutrição a questão aí também de vários problemas ligados ao psicológico das crianças então assim a gente sempre preza muito que se tenha muita atenção nesse sentido a gente acha que sim tem várias questões que precisam ser resolvidas para trazer mais segurança tanto para o aluno quanto para os professores mas já passou o prazo já tem um ano e meio que estamos parados seria o prazo suficiente para se discutir tudo que deveria ser feito e devemos sim pleitear aí a volta o mais rápido possível e claro de forma gradual para que a coisa seja feita de forma mais tranquila que não que cause arrastos impactos fortes bem como também facultativo preservando aí aqueles os pais que não querem levar aos filhos na escola de uma forma cria virtual uma alternativa virtual para eles também então só deixando aqui realmente nosso apoio infelizmente a gente não pode permanecer durante os debates poder discutir com mais afinco mas somos sim a favor de voltar às aulas porque educação é a última que deve fechar e a primeira abre obrigado obrigado a todos obrigado deputado Bartô bom trabalho quero também antes de encerrar registrar e agradecer a presença do vereador Ney professor que também é vereador da Câmara Municipal de Patinga muito nos honra com a sua presença estiveram aqui conosco então deputado Betão vice-presidente da nossa comissão deputada Laura Serrano membro titular dessa comissão e vice-líder do governo Zema aqui na Assembleia deputado Bartô participou conosco também virtualmente e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos todos que nos acompanharam pelas redes sociais como nós estamos nessa modalidade mais restrita em função da pandemia as pessoas podem acompanhar participar dar opinião no chat que fica disponível durante toda a audiência então agradecer todos que participaram essa audiência também fica disponível com seus encaminhamentos e desdobramentos no site da Assembleia Legislativa determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos mais uma vez muito obrigada nós vamos construir encaminhamentos pertinentes a partir da escuta de todas vocês aqui nessa audiência muito obrigada uma boa tarde obrigada obrigada obrigada